Senhoras e senhores, desejamos um bom dia a todos que nos brindam com suas presenças. Anunciamos a presença do excelentíssimo senhor conselheiro nacional do Ministério Público, Fábio Bastos Estica. Solicitamos a todos os presentes gentileza de desligarem seus aparelhos celulares ou mantê-los no modo silencioso durante todo o evento. Damos início ao segundo dia do seminário Reflexões sobre a Judicialização da Saúde, um diálogo interinstitucional promovido pela Comissão Extraordinária da Saúde do Conselho Nacional do Ministério Público e pela Unidade Nacional de Capacitação do Ministério Público. Agradecemos as honrosas presenças de todos que prestigiam este evento. Para a composição do painel, convidamos o excelentíssimo secretário estadual de Saúde do Estado de Ceará, Henrique Xavi, que presidirá a mesa. Convidamos também o excelentíssimo desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Renato Dresch. Convidamos o excelentíssimo procurador de Justiça do Ministério Público do Estado do Paraná, Marco Antônio Teixeira. Convidamos também a excelentíssima procuradora do Estado de Ceará, Lidiana Carla Braga Vassanha Rocha. Eu passo a palavra ao presidente da mesa, que fará a leitura do mini-currículo dos palestrantes. Desejo a todos um ótimo trabalho. Bom dia a todos e a todas. É muito grato estar nesse momento aqui. Todo mundo começa a olhar para o direito em saúde, e quando vê um secretário assim, geralmente pensa assim, como é que ele está lá no Ministério Público, deve estar se tremendo todo. Mas eu confesso que eu não corroboro da ideia direta de que momentos como esse são muito importantes para fazer justamente que a gente compreenda que, se não fosse a judicialização nesse momento da história do SUS no Brasil, certamente nós não tínhamos mais sistema público de saúde. O direito em saúde contribuiu fortemente para que isso acontecesse. E aqui vamos aos nossos palestrantes, panelistas. Dr. Renato Dresch, bacharão em Direito pela Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de São José dos Campos, atual Universidade do Vale do Paraíba. Especialista em Direito Processual Civil pela Faculdade de Direito de Franca. Especialista em Direito Sanitário pela Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais. Mestre em Direito Público pela Universidade de Franca. Atua profissionalmente como desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, integrante da Quarta Câmara Civil, coordenador do Comitê Executivo Estadual de Saúde de Minas Gerais, do Fórum Judiciário Nacional de Saúde do CNJ, membro do Comitê Executivo Nacional de Saúde do CNJ, professor de Direito Processual Civil. E vamos iniciando aqui com a fala do Dr. Renato Dresch. Bom dia a todos. Doutor Henrique, cumprimento a mesa, esse é o nome. Eu acho que vou ficar aqui na frente para ver minha cola, como é que eu sei que é o que eu vou falar, está todo anotado, né? Então tá bom, pode descer. Bom dia a todos. Então, esse diálogo interinstitucional é de extrema importância para que a gente possa evoluir nessa questão da saúde. Eu fiz esse levantamento aqui, que agora mês passado, sim, na Alemanha, em Bremen, e eu pensei, o que eu vou falar com os alemães sobre o sistema de saúde do Brasil? Eu fiz esse levantamento e fiquei surpreso. Como nossa população cresceu. Olha o sonho brasileiro de 88, com 144,5 milhões de habitantes, nós prometemos uma saúde para todos. Universal, igualitário e integral. Poxa, um país com 144,5 milhões, agora já aumentamos 44,8% da nossa população. Estamos com 209,3 milhões de habitantes. Essa discussão no Congresso foi muito importante. Essa inclusão de direitos sociais foi de extrema importância. Mas, como costumamos falar, saúde não tem preço. E o custo? Essa discussão, enquanto nós não fizermos um pacto social, enquanto a sociedade brasileira não chegar a falar o que queremos, o que podemos, o que faremos, nós vamos continuar com a judicialização crescendo cada vez mais. Mas, enquanto isso acontece, precisamos realmente achar uma solução para uma otimização da judicialização da saúde. que todos nós estamos fazendo, sem ter um conhecimento muito profundo do que estamos fazendo. Olha, nossa Constituição, ela fala 66 vezes a palavra saúde. Veja, então, é uma norma, é uma garantia constitucional de efeito concreto, de eficácia plena, sim. Porque a Constituição Federal não falaria 66 vezes a expressão saúde, se isso fosse de forma inócua. Então, quando o Supremo Tribunal Federal realmente falou que isso seria uma norma de eficácia plena, de efeito concreto de eficácia plena, realmente estamos aqui. Sexto, é um direito humano fundamental, não discutimos mais. A responsabilidade solidária do 23, ela existe e temos um questionamento sobre isso. Eu e o Gebranta escrevemos sobre isso, vamos voltar a essa temática, né? Os municípios com prestadores, está na Constituição também? Criarmos um acesso universal e igualitário, está na Constituição. Acesso integral, está na Constituição. Então, nós, do sistema de justiça, vemos a questão sobre esse aspecto. Essas são nossas normas básicas, nas quais nós fundamentamos nossas decisões. Esse é o primeiro contato que o magistrado vai ter quando decide uma questão de saúde. É bem verdade que não é apenas isso, não, mas esse é o primeiro contato que ele vai ter. O juiz chega no plantão, o anúncio de morte iminente, ele vai ler esses artigos, se for ler o máximo disso. Num plantão, final de dia, deve decidir. Aonde chegaremos? Então, por isso, esse debate é muito importante. Eu sempre falo, eu não me preocupo em entender de farmácia nem de medicina, mas eu me preocupo, sim, de ter o benefício da dúvida. Então, nós, do sistema de justiça, precisamos ter o mínimo de conhecimento para que tenhamos o benefício da dúvida, para que, estou em dúvida, eu devo perguntar. A primeira vez que essa dúvida surgiu para mim foi em 2005. Cinco horas da tarde, sexta-feira, o médico pedindo autorização para fazer uma transfusão de sangue de testemunho de Jeová. Primeira impressão, eu me, ah, direito à vida, está resolvido. Aí, eu pensei, espera aí, se fosse tão simples, por que o médico pediria autorização para mim? Se o direito da vida é a obrigação dele? Eu fui analisar lá em 2005, nós não tínhamos ainda um debate maior, que temos hoje, o ministro Barroso escreve sobre isso, não tinha debate, não achava jurisprudência, jurisprudência, acabei negando, né? Aí, a preocupação, a pessoa morreu? Isso não é problema meu se ela morreu. Eu sou do sistema de justiça, eu fico no meu quadrado, decido daquilo que me foi apresentado. Muitas vezes, nós temos dificuldade de permanecer naquela racionalidade quando nós temos o anúncio de morte iminente. Nós, muitas vezes, não compreendemos também quando vem no processo o anúncio de morte, se não usar o medicamento, se não fizer o procedimento, vai ter morte iminente? Vai mesmo. É mentira? Não. Mas é apenas a verdade, não é verdade verdadeira. Que a verdade verdadeira é a seguinte, vai morrer se não vai tomar o medicamento, se não fizer o procedimento? Vai. E se fizer, não vai morrer não? Vai também. Essa segunda indagação, que é chamada de verdade verdadeira, para saber, e nós, do sistema de justiça, precisamos ter o benefício da dúvida para fazer essa indagação, e não para saber, para questionar o médico. Nós criamos em Minas Gerais um modelo padrão de relatório médico, para que os médicos preenchessem. Os magistrados estão aderindo àquele relatório médico, nós no comitê elaboramos, com participação do Conselho Regional de Medicina, do Conselho Regional de Farmácia, e elaboramos três reuniões para elaborar um relatório, importante para a judicialização. Um dia, surpresa minha, recebi o ofício do diretor do Hospital Oncológico de Barretos, que me pediu para não preencher o relatório. Espera aí, para que não preencher o relatório? Nós elaboramos um relatório, apresentamos ao magistrado, para que use, se quiser. É o magistrado que decide se vai utilizar o relatório. Se a informação for suficiente, teremos necessidade do relatório. Mas, então, essa dúvida, porque o magistrado tem a dúvida, médico, me esclareça o que está acontecendo. Eu só quero isso. Não quero saber de medicina, não quero saber de farmácia, mas o benefício da dúvida é imprescindível. Mas, para que isso aconteça, nós precisamos de quê? Um pacto de confiança. Nós, do sistema de justiça, precisamos de um pacto de confiança com o sistema de saúde, para que nós conversemos. Nós precisamos estar juntos para matarmos as nossas dúvidas. Por isso, nós temos até a proposta em Minas Gerais de criar câmaras de apoio técnico, em que o poder público disponibiliza dentro da Câmara o profissional da saúde que possa auxiliar o magistrado na hora de decidir uma liminar. Eu posso perguntar para alguém que nós sempre tínhamos o seguinte. Eu tenho uma dúvida. Eu conheço o secretário, eu conheço o diretor, eu conheço a regulação farmacêutica, a pessoa, eu ligo para ela. Isso é solução quiosque. A solução quiosque não se presta para o poder judiciário, não se presta para o sistema de justiça. Nós precisamos resolver as questões de forma institucionalizada. Precisamos criar instituições que são perenes. É o mundo da comarca. O próximo juiz que vai chegar vai perguntar para quem? Quem não conhece o secretário, não conhece o procurador, não conhece o regulador. Então, se nós criamos uma Câmara, criamos uma instituição, nós melhoramos muito mais para sairmos disso daqui, para que possam esclarecer. Mas, realmente, a origem da judicialização é de 2002. Foi nessa decisão do Supremo Tribunal Federal, decisão de extrema importância, reconhecendo a saúde, que a interpretação da norma não é meramente programática. De modo geral, nós entendemos que as garantias constitucionais têm natureza programática para a implementação de políticas públicas. Mas, assim, não, quando se trata de saúde, saúde e ensino fundamental. Essas são o efeito concreto da Constituição. Não discutimos isso mais. Mas isso não significa que seja simplesmente assim tudo para todos. Nós precisamos saber daquela situação de comodidade. Nós precisamos sair daquela situação de preguiça. Olha o tamanho da judicialização. doutor Clênio levantou isso. Eu compilei isso, cheguei a 995 mil demandas de saúde pública, 672 mil de saúde suplementar e 110 mil que são demandas de natureza administrativa. Olha o tamanho. Está no colo do Poder Judiciário. Isso impacta o orçamento, tanto da União como dos Estados e do município. Eu não sei quem está certo, quem está errado, mas alguma coisa está errada. Você ter uma judicialização desse tamanho, isso é algo inaceitável. Isso só existe no Brasil. A Colômbia tem alguma similitude com o Brasil, mas muito mitigada, muito diminuída. A Colômbia, a Corte Constitucional colombiana reconheceu a saúde como direito humano fundamental. Nós não precisamos da Corte Constitucional reconhecer isso. Está na Constituição, está no 8080. Tem clareza disso, mas é o tamanho da judicialização. Precisamos resolver isso. Se discute muitas vezes, nós discutimos aqui em aperfeiçoar a judicialização. Claro, precisamos aperfeiçoar a judicialização. Está errado dela existir. Mas se ela existe, precisamos melhorá-la. Precisamos trazer elementos para os operadores jurídicos para que possam trabalhar. ser que a Lenin criticou muito na nossa segunda jornada de saúde de São Paulo. Vocês estão potencializando a judicialização? Não potencializando, não. Estamos tentando resolver o problema que está conosco. Estamos tentando compreender um pouco o que nós estamos fazendo. Não queremos enquadrar magistrado, não queremos enquadrar representante do Ministério Público nem Defensor Público, mas nós queremos que tenhamos o quê? Racionalidade quando se trata de direito à saúde. É difícil sim. Eu costumo, seguidamente, falar para a minha assessoria. Aqui nós falamos sim, chorando, falamos não, chorando também. Porque, afinal, pelo caráter substitutivo da jurisdição, eu sou o Estado falando. O Estado, o Poder Judiciário, eu tenho que agir com racionalidade. As minhas paixões devem ficar para o meu vínculo de amizade, para o meu vínculo familiar. É difícil sim. É muito difícil para o magistrado chegar no final do dia e achar, eu vou para casa hoje e a criancinha vai morrer, o velhinho vai morrer. E nós temos uma dificuldade extrema em lidar com a morte. Vamos à igreja, vamos aos cultos, vamos à missa, mas na hora da morte, 95 anos, quanto vamos gastar? Não cabe ao Poder Judiciário indicar o custo-efetividade. Não cabe ao Poder Judiciário analisar quanto vale o ano de sobrevida da pessoa. Isso o Estado brasileiro precisa fazer. O Congresso Nacional precisa resolver isso. Mas nós sabemos que os políticos têm medo da reeleição de cada quatro anos e jogam para o Poder Judiciário essa temática que é de extrema importância. então esse populismo eleitoral realmente precisamos passar por cima dele para que possamos tratar essa questão de forma séria. Certo ou errado não interessa. Precisamos ter uma solução racional o que nós queremos. O Reino Unido fala de forma muito clara. Nós gastamos 20 até 30 mil libras esterlinas para cada ano de sobrevida. e se não tiver o ano de sobrevida vai morrer. É difícil falar é mas é o Estado britânico que fala isso. O Judiciário não deve falar não. Mas o Congresso tem a obrigação. A sociedade brasileira através do Congresso Nacional precisa deixar claro se não fizer o Poder Judiciário vai fazer em algum momento. Bem ou mal vai fazer. E eu não quero que o Poder Judiciário faça isso. Eu não quero que o Poder Judiciário seja administrador. mas nós temos um equívoco grande na microjustiça. Nós não conseguimos analisar muitas vezes tecnologias similares quando falamos das doenças catastróficas como é que vamos analisá-las numa ação individual? Isso são demandas importantes para tratar numa ação coletiva. É bem verdade que eu tenho percebido tanto o Ministério Público como a Defensoria Pública um certo temor com as ações civis públicas dizendo o seguinte que quando o magistrado analisa uma ação civil pública ele começa a analisar o impacto na gestão. Na individual não. Ele vai dando canetada lá. Isso pode ser modificado mas tem um jeito. Na resolução 238 o CNJ recomenda especialização de primeiro e segundo grau. Discutimos isso na Alemanha agora o Ministério de Benete estava lá. Precisamos especializar o segundo grau. Aí nós vamos ter ações civis públicas qualificadas. Aquela Câmara vai decidir aquilo com profundidade. O próprio Supremo Tribunal Federal tem o problema de decidir uma Câmara dividida a outra. A STJ também uma dividida a outra. Isso não pode existir. O sistema alemão o Senado que é o Supremo as Câmaras divididas por Senado um Senado decide aquela matéria acabou o assunto morreu. Que quando nós criamos segurança jurídica a sociedade se acomoda. Podemos rediscutir aquela demanda definitivamente resolvida sim. Mas até que seja rediscutida ela deve valer de forma definitiva. Nós não podemos permitir essa insegurança jurídica em que a sociedade não sabe o que o poder judiciário vai decidir. Aquela loteria judiciária que se tem. Esse é o meio. Esse é o meio de aperfeiçoamento. De aperfeiçoar o segundo grau. Como nós conseguimos em Minas Gerais colocar em todo o Estado na justiça estadual o juiz da segunda vara todas as comarcas que tem mais que um juízo o da segunda vara que cuida da saúde das demandas de saúde os advogados públicos como os advogados da saúde suplementar tem elogiado as decisões dos magistrados pela qualidade técnica que tem melhorado muito. O juiz está começando a se preocupar que essa demanda é um pouquinho mais que apenas uma demandinha na mão dele. Não é apenas mais um ele recebe uma grande quantidade só com ele aquelas demandas mas precisamos o que? O segundo grau aí chega no tribunal vamos lá Minas Gerais nós temos nove câmaras de direito público saúde pública vai para nove câmaras não é? Nove cinco quarenta e cinco decidindo a matéria pô são nove câmaras e cada isso faz a cabeça de juiz e bunda de criança se nunca sabe o que tem lá então é difícil cada um e nós fundamentamos nossas decisões o direito tem o subjetivismo dele interpretativo emeneutico interpretativo que permite isso mas para que isso não ocorra precisamos o que? Definir quem é competente para o que? Temos nove câmaras de direito público e nove de direito privado saúde suplementar dessas nove saúde pública das outras nove isso não vamos ter nunca uma uniformidade até porque a demanda de saúde acaba se disseminando naquela quantidade e acaba não sendo tão relevante para aquele jogador a hora que ele recebe trinta, quarenta, cinquenta por cento de demandas de saúde ele vai se preocupar com o aprofundamento técnico naquela matéria até porque todos nós magistrados estamos assoberbados de trabalho às vezes não temos tempo para fazer estudos mais aprofundados precisamos o que? Soluções prospectivas na saúde através das demandas coletivas essa solução e definimos a matéria aí nós podemos ter segurança jurídica eu sei do temor já falei disso da defensoria pública e do ministério público nas demandas coletivas que lá de Belo Horizonte os promotores falam que a gente acaba ganhando na ação individual e perdemos na coletiva então isso precisa mudar precisamos criar o novo paradigma jurídico para o poder judiciário isso através de 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 colegiados especializados né precisamos através de ações civis públicas resolver as omissões da Anvisa Conitec e Ministério da Saúde né a segurança jurídica como falei é um meio de acomodação da sociedade tem segurança o poder judiciário decide x acabou ninguém vão acabar as aventuras o que se tem discutido é o seguinte grandes escritórios de massa às vezes não gostam de segurança jurídica eu perco 90 mas ganho 10 e no lucro ainda né porque eu não ganharia nenhuma eventualmente se fosse todas então nós podemos sim mas nós precisamos o que sentar juntos esse diálogo interinstitucional é imprescindível para que a gente caminhe de forma tranquila e de forma segura nessa demanda que está impactando agora mesmo superou o tribunal da justiça eu não vou entrar no mérito se eu concordo com tudo que eles resolveram aqui o supremo tribunal federal primeiro quanto dela antecipada eu errei a cola foi a primeira discussão que nós tivemos o supremo começou discutir na STA agora tem esse julgamento em andamento tema 500 esse tema 500 de extrema importância para definir algumas regras o supremo falou em ação e repercussão geral saúde é obrigação solidária da união estado e município morreu? não morreu não eu até decido contra não decido contra de algum aspecto mas fundamental dizendo ao supremo está correta sua decisão obrigação solidária para o artigo 23 sim uma solidariedade sistêmica se eu tenho política pública eu continuo com solidariedade a constituição federal não expressa no artigo 30 decido 7 que o prestador é o município como é solidária com cooperação técnica e financeira da união de estado então quem presta é o município então eu dirijo aquela prestação ao município não é? está na constituição mas a constituição fala mais determina que se cria a rede 1-9-8-2 espera aí tem uma obrigação municipal e tem uma rede eu coloquei o paciente no meu município pequeno que é de manga manga é meu exemplo de Minas Gerais sempre eu coloco o paciente em manga eu não tenho capacidade instalada coloquei na rede foi para a cidade maior foi para Belo Horizonte foi tratamento fora do domicílio foi para outro estado aquele município que eu continuo respondendo não pode responder a constituição federal que diz isso então eu digo que a própria constituição federal fraciona a solidariedade aí o questionamento que você faz que a dificuldade que existe em saber quem é o prestador pergunta somos operadores jurídicos não somos leigos o paciente às vezes não saiba mas o promotor sabe o defensor sabe o advogado sabe se não souber teria que saber corra atrás procura quem tem a obrigação para direcionar a minha demanda essa é uma questão que tem que ser discutida a sério eu estou esperando o Oswaldo Gebran já falou isso ontem o Supremo precisa decidir esse tema 500 faz de uma vez por todas até porque o ministro ministro barroço ele já deixou claro ministro barroço já fraciona no voto dele a solidariedade ele fala se não tiver incorporado união vem para o processo quem incorpora a união todos já temos então eu decido com base no voto do ministro barroço eu acho que ele está corretíssimo na posição dele chamar a união para o processo que o município pequeno não pode incorporar não pode até pode pode com o IPTU dele o ICS dele ele não consegue incorporar não conseguiria nem pagar o valor então precisamos realmente ter uma efetiva solução definitiva dessa dessa questão aí vem o Superior Tribunal de Justiça essa decisão ela já foi concluída a partir de 4 dos 5 ela foi definitivamente julgada foram julgados embargos declaratórios então essa acabou então essa decisão ela já definiu o que que essa decisão do STJ veio dizer ela diz o seguinte saúde como direito humano fundamental acesso universal igualitário é dentro da política pública tá fora da política pública ela é não é direito social é direito assistencial é isso que o STJ falou fora da política pública você tem que demonstrar a sua hipossuficiência eu não tenho condições financeiras mas a hipossuficiência que o STJ diz aqui não é por miserável não eu tenho que fazer uma avaliação do custo do medicamento do custo do tratamento com a capacidade financeira do paciente até o ministro Marco Aurélio no voto dele no tema 500 ele fala que é obrigação da família no começo eu falei pô o ministro avançou foi demais mas eu até depois compreendi o que o ministro queria falar se ele não coloca a expressão família meu filho não tem dinheiro nenhum ele é hipossuficiente não é? ele é o paciente não é? meu filho não tem patrimônio nenhum não tem salário não tem nada então tem então quando ele fala família deveria ele não deixou isso claro no voto dele eu faço essa compreensão da família realmente que tem a tutela daquela pessoa a pessoa incapaz seria nesse sentido então aqui o STJ veio para resolver esse tema primeira a imprescindibilidade assim como a ineficácia daquilo que é oferecido isso é imprescindível essa é uma análise que eu já faço com maior tranquilidade o ônus da prova é de quem alega prova que aquele medicamento oferecido pelo SUS é imprestável e que é imprescindível outro tratamento eu faço há muito tempo embora seja geralmente voto vencido na minha câmara mas isso não tem problema nenhum não me preocupa nem um pouquinho em ser voto vencido aliás no tribunal a melhor coisa é ser voto vencido você nunca comete injustiça se você acertou eles erraram se errou eles consertaram seu erro então tranquilidade então não me preocupa mas se todo cada um de nós souber qual é o nosso lugar nós falamos tanto já já está me divertindo aqui né então temos essa decisão do STJ aqui que a mente define então o STJ deixou claro saúde como direito humano fundamental social dentro da política pública fora dela é assistencial então eu acho que ficou claro isso né então se você quiser acesso fora da política pública você tem que provar a imprecedibilidade e tem que provar mais ainda né tem que provar também a natureza assistencial eu tenho que falar que ele não tem condições está claro isso é o voto eu estou copiando aqui o voto do STJ da emenda do Superior Tribunal de Justiça né está irrepetitivo 25 do 4 mas na verdade a decisão definitiva foi modulada para dia 4 do 5 de 2018 então a partir de 4 do 5 de 2018 de acordo com o STJ não pode eliminar fora da política pública né está certo ou errado não sei mas é uma decisão é um paradigma que nós temos hoje que o Superior Tribunal de Justiça definiu de forma muito clara e nós precisamos compreender se nós queremos segurança jurídica nós precisamos também nós submeter as decisões de caráter repetitivo decidida pelos Tribunais Superiores até se eu não quiser seguir orientações dos Tribunais Superiores então acabe com eles vamos deixar cada Estado e cada Tribunal Regional Federal resolver a sua jurisprudência então a prova da insuficiência é um requisito que está definida pelo STJ registro na Anvisa essa questão vai criar um pouco de polêmica ainda do Supremo Tribunal Federal mas eu tenho agora uma decisão do STJ se eu não concordo devo questioná-la vou para o Supremo mas hoje eu tenho uma decisão e o Tribunal Superior diz qual é o paradigma de acesso à saúde então eu como magistrado eu preciso observá-la eu sigo essa linha com maior tranquilidade até aquela ideia quando nós não criamos um pacto de confiança quando nós não nos emanamos entre o sistema de justiça e o sistema de saúde acabamos criando tensões aquela impressão não o gestor está com má vontade não quer cumprir aquilo que eu determinei fala o magistrado e o gestor fala esse juiz é maluco está mandando está querendo acabar com a gestão nem um juiz sai de casa para acabar com a gestão nem um gestor sai de casa para descumprir pode ter algum é maluco tem tudo que é lugar mas de modo geral não existe isso nós somos servidores públicos todos nós lato senso num momento ou não então isso na verdade precisamos compreender nós queremos o bem da coletividade nós não queremos realmente detonar o próprio poder público então registro na Anvisa e proibição do off-label a primeira questão e o avastinho e o lucentes como é que fica que foi incorporado foi incorporado por quê foi autorizado hoje pela Anvisa foi autorizado porque teve demanda judicial e agora como é que faz como é que incorpora bom o laboratório pode provar alguém pode provar não sei como é que faz mas o STJ está decidindo isso como é que você ah STJ não vou cumprir sua decisão não você é STJ lá em Brasília aqui em Minas Gerais você não é não tem como eu tenho que proporcionar segurança jurídica que quando eu como magistrado não cumpro uma decisão que o tribunal superou como é que eu vou exigir que um particular cumpra também aquela decisão nós temos sim a lei de introdução a lei de introdução ao nome dele brasileiro a Líndipe é nova os advogados não descobriram a Líndipe ainda não o Ministério Público também descobriu não não provocaram eu nunca recebi embargos declaratórios em conta da Líndipe nunca vi ninguém falar da Líndipe ainda nem sustentação oral mas a Líndipe vem exigir fundamentação você tem que provar no processo eficaz se a curar você está aqui até o Clênio fez uma abordagem nisso e tem mais artigos escritos sobre essa temática então temos já hoje uma norma que exige mais o magistrado ah mas o poder judicial não dá conta isso é outro problema isso é outro quadrado isso é problema do magistrado eu sou parte eu posso falar isso com tranquilidade que sou magistrado então isso é exigência para mim também então eu tenho que fundamentar mais se não fundamentei bem o Estado de Direito custa caro é tão cômodo dar uma canetada resolver o problema todo uau e o consequencialismo jurídico está aqui também eu tenho que pensar nas consequências jurídicas administrativas da minha decisão está na Líndipe não sou eu que estou dizendo não temos uma norma agora uma super norma nacional que nós temos eles falam que a Líndipe está abaixo da Constituição que ela rege o direito brasileiro como um todo então não podemos simplesmente desprezar que temos a Líndipe continua olha aqui e os obstáculos está aqui na Líndipe também como é que eu vou dar uma ordem para o gestor se for inexequível eu tenho que analisar isso também de algum modo dentro do processo vejam o que nós fizemos nós aperfeiçoamos a discussão nós aperfeiçoamos essa temática criamos aprofundamento e todos nós quando somos obrigados a estudar um pouquinho mais nós sempre aprendemos alguma coisa equilíbrio entre a mudança previsibilidade segurança jurídica eu tenho que demonstrar para as partes eu estou acabando e entre a atividade também porque aquelas situações é a modulação dos efeitos está na Líndipe também essa Líndipe na verdade ela foi redigida pelo senador Anastasia que ele é professor de direito administrativo foi governador de Minas Gerais então ele sabe muito bem eu sei que ele destinou isso para a saúde grande parte foi pensando na saúde na hora que ele estava escrevendo ele é uma pessoa muito qualificada tecnicamente então o critério temporal fala aqui a modulação dos efeitos os riscos a compensação dos benefícios indevidos também precisamos pensar nisso de forma mais aprofundada cláusula de erro administrativo responsabilidade o médico deve ser responsabilizado também porque os municípios não baixam uma norma dizendo ó médico enquanto prescritor do SUS você tem que atentar para política pública você pode prescrever fora? pode fundamentadamente digo porque veja eu não posso tirar a autoridade do médico mas digo médico para você prescrever fora da política pública você deve dizer que aquela que está na política pública não serve né consulta pública já está sendo usada Supremo Tribunal Federal começou quando o Poder Judiciário usa consultas públicas ele demonstra que ele não conhece todas as temáticas ele deve trazer a sociedade para discutir a importância e a transparência das políticas públicas também tem que ser demonstrada porque alguém de nós sabe como é que funciona a fila nem fila tem é outra temática judiciário para fazer fila não mas precisa de transparência falar para o paciente ó daqui a 30 dias será atendido muitas vezes se conforma mas não sabemos ah mas fulano ó você podia dar um jeitinho aqui eu recebo telefonemas assim fulano quer internar mas eu brinco contra isso eu brinco para não furar fila eu falo às vezes estamos olhando como é que está a fila e como é que está isso mas não sou a furar fila de modo nenhum é aquela sendo jeitinho brasileiro o CNJ está preocupado com isso o Inatijus está avançando né temos algumas discussões ainda sobre isso queremos jornadas recomendações então nós estamos sim avançando sobre isso então o protagonismo do poder judiciário é importante instrumento para fomentar incorporar novas tecnologias eu sou contra o ativismo eu acho que o ativismo transborda o protagonismo ele é sério o protagonismo eu sou protagonista para incorporar políticas que estão asseguradas constitucionalmente né quando sou ativista eu me sinto alternativista o ativismo vai quase para o direito alternativo que eu acho que é justo para mim que é justo para mim não é para ninguém mais então o judiciário tem que tomar cuidado para saber o que seja justo né a uniformização com decisões estruturadas fundamentadas em evidência científica de acordo com a nova Linde está claro nisso é meio proporcional à segurança jurídica acomodar e acomodação social nas demandas de saúde eu ainda defendo demanda coletiva é o meio de solucionar os grandes problemas que temos em relação à saúde obrigado a vocês parabenizar já de antemão aqui pela brilhante exposição do doutor Dresch acho que um dos grandes ganhos que nós temos no meio de uma conferência desse tipo são as provocações que são feitas para que a gente possa refletir ao longo do tempo o resultado principal não vem agora ele participa do amadurecimento desse processo todo já convidando aqui para otimizar o nosso tempo doutor Marco Antônio Teixeira procurador de justiça do Ministério Público do Estado do Paraná coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção à Saúde Pública do Ministério Público do Paraná membro da Comissão Permanente de Saúde do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais de Justiça membro da Comissão Extraordinária de Saúde do Conselho Nacional do Ministério Público membro do Comitê Executivo de Saúde criado pelo Conselho Nacional de Justiça no Paraná professor de Direito Público Sanitário do curso de especialização do Instituto de Direito Sanitário Aplicado foi procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Paraná com vocês doutor Marco Antônio Teixeira muito obrigado é o terceiro bom dia é bem eu sou muito grato por todos terem vindo né mas destaco entre as ilustres presenças aqui nessa sala nesse momento e peço licença para sim fazê-lo de registrar uma saudação muito carinhosa aos meus colegas e companheiros amigos da Copedes e do CNMP colegas e companheiros de luta sanitária né agradeço também o generoso convite do Conselho Nacional e o faço na pessoa da querida colega Vanessa né e também me dirijo a mesa cumprimentando o presidente da mesa doutor Henrique Javi secretário de saúde do Ceará cumprimento a doutora Ludiana Carla Braga Façanha Rocha ilustre procuradora do estado do Ceará e não posso deixar de dizer uma palavra também aqui um pouco mais afetuosa ao meu querido desembargador Renato Dresch companheiro de tantas jornadas sanitárias e uma das vozes em que reconheço maior veemência e maior autoridade na discussão de direito à saúde no âmbito da magistratura na magistratura brasileira quando foi comentado comigo a hipótese de vir aqui e a generosidade do convite eu reitero e agradeço eu tinha sugerido hipótese de prevenção de judicialização de saúde para o Ministério Público depois que eu falei isso eu falei no telefone eu falei muito rápido eu me arrependi rapidamente o telefone já tinha sido desligado e eu olhei para trás e as pontes estavam queimadas eu não tinha jeito eu tinha que continuar nessa linha do que havia aí por mim mesmo impensadamente sido proposto na verdade o que trago aqui para os colegas para a reflexão de todos nós é um outro olhar sobre judicialização no olhar dos números que tão bem e tão proficientemente colegas e autoridades aqui estiveram ontem e ainda estarão hoje a dizer da judicialização existente pois eu estou eu aqui a tentar dizer duas linhas sobre a judicialização que não existe mas que talvez seja mais importante do que aqui nós estamos hoje tendo estamos condenados a produzir e eu me reporto agora ao RESP 1657156 que o doutor Dresdo falou agora e sobre o qual ele deu um olhar importantíssimo para a nossa compreensão e para a harmonização do pensamento de todos nós mas que nós no Ministério Público do Paraná isso já foi uma questão discutida na própria Copedes também temos o olhar próprio do Ministério Público mas não apenas do Ministério Público o olhar é um pouco mais distante da questão específica trazida pelo ele tem efeito repetitivo portanto ele é exigível desde logo para todas as ações que se propõem a partir da publicação do ato e diz ele no que interessa incapacidade ou seja que as pessoas quando vão buscar tutela judicial para medicamentos que não estão previstos na Rename elas tem que entre os três requisitos para que isso seja examinado pelo poder judiciário os outros dois estamos completamente de acordo é a incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito como requisito para a concessão judicial dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS claro que isso é o acórdão traz uma autoridade insta e ela é muito clara na questão da organização do sistema mas estabelece um descrime que para nós há muito preocupa que é exatamente esse ele tem um viés claro constitucional de contraste constitucional porque quando eu digo quem tem recursos vai pagar o medicamento enquanto quem não tem teloar pelo SUS desde que bem demonstrada a necessidade do ponto de vista médico nós estamos criando aí claramente um contraste natureza constitucional que é em relação a integralidade e é com relação a universalidade nós temos duas classes de brasileiros quando se trata desse assunto claro que não nego de forma nenhuma autoridade ao acordo ela deve ser cumprida mas ele pode ser refletido do ponto de vista prático o Ministério Público do Paraná fez foi suscitar a Procuradoria Geral da República e aqui nomeadamente ao Procurador Odin Ferreira essa preocupação a dedução das nossas rações que foram por eles acolhidas isso motivou uma reclamação ao Supremo por conta do viés constitucional que embora negue a digna corte do STJ há um viés constitucional a reclamação foi apresentada ao Supremo está distribuída ao ministro Luiz Fachin bom e é exatamente isso mas eu cito esse acórdão porque ele vem na margem final dessa judicialização que estamos a produzir estamos a produzir uma judicialização que não é mais sustentável uma judicialização que não vai continuar desta forma impactando os corfos públicos fazendo fila nos fóruns fazendo fila nos gabinetes dos promotores e portanto repudiada pelo poder público federal, estadual, municipal e como se nós membros do Ministério Público da magistratura da defensoria fôssemos os algozes do orçamento que não se cumpre porque eu tenho que gastar recursos para cumprir ordens judiciais de ações propostas por Tibério e Tício é isso que se trata chegamos nesse ponto e uma das questões mais importantes que o acórdão pode nos sugerir é que agora existe aquela necessidade se eu preciso de algo ainda que bem demonstrado se eu não tiver o judiciário determina o sistema que conceda se eu tiver recursos eu vou ter que custear isso pode ser o passo precedente de que no futuro se nos acomodarmos a esse tipo de situação os exames de alto custo serão pagos por quem possa pagá-los as internações e così via então esse é o dado portanto o nosso modelo atual de judicialização precisa mudar estamos chegando a limites como esse para podermos sustentar o sistema de começarmos a nos dividir temos várias classes brasileiras aqueles que podem aceder e aqueles que tem recursos talvez não acedam num sistema que se diz universal então a ideia é portanto trazer um outro olhar bem a gente precisa creio eu ter um olhar interno para nós do Ministério Público e a minha fala que é rápida propõe um olhar interno sobre quem somos na judicialização na saúde e as questões que precisamos discutir mais aprofundadamente para sermos melhores do que somos e um olhar externo no olhar interno qual é a nossa agenda possível olhando para dentro de nós mesmos como instituições que somos o Ministério Público do Trabalho Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal em primeiro lugar sabermos e nem todos de nós sabem que nós temos um plano nacional ele é profundamente organizador definidor de caminhos e ações absolutamente coerentes absolutamente condizentes com a estrutura do sistema esse plano que foi produzido e revisto agora em 2018 pela Copedes que é uma comissão integrada ao Conselho Nacional de Procuradores Gerais é a única estrutura nacional de organização e conduta que podemos ter e valorizar no âmbito dos nossos Ministérios Públicos como algo que nos une algo que tem coerência e que foi reconhecido em várias instâncias do Conselho Nacional além de por ele próprio então esse é um dado que se tivermos a possibilidade de introjetarmos o plano nas nossas organizações e planejamentos institucionais acresceremos valor depois e aí vem o nosso olhar mesmo qual é o pacto ministerial que nós temos na saúde dentro do Ministério Público em primeiro lugar os dois sistemas são únicos sistema único de saúde e o Estado também se organizou em face do seu Ministério Público como sendo uno quem de nós não sabe que o Ministério Público brasileiro é uno não obstante as suas divisões porém embora unos somos absolutamente contraditórios muitas vezes e divididos ou seja o Ministério Público trabalha em certa ótica o Ministério Público do Estado de outra forma e o Ministério Público Federal de uma terceira forma isso muitas vezes na mesma situação com efeitos contraditórios e muitas vezes gerando perplexidade ao gestor a gente tem que reconhecer que isso ocorre e tem que reconhecer que precisamos melhorar esse padrão de integração de interlocução e de produção de resultados que sejam de alguma forma consensuais sem que isso agrida a nossa autonomia isso é perfeitamente possível portanto somos unos só que o sistema único de saúde se organiza melhor do que nós na distribuição das suas atribuições para os entes federativos já não temos isso de forma clara no Ministério Público portanto um exemplo muito comum uma colega do interior liga olha eu tenho um TAC em execução o Ministério Público trabalha ajuizou uma ação na justiça do trabalho no mesmo assunto e com uma liminar contrária a uma das cláusulas ninguém está certo não é o Ministério Público que fez o pacto nem o colega do MPT que ajuizou a ação mas demonstra que somos ilhas que não conversamos isso é ruim isso produz judicialização contraditória e que nem sempre beneficia o destinatário do bem buscado e aí como nós não temos esse conserto nacional ainda de atribuições e como bem exercê-las sem que haja entre aspas bem grandes a invasão de atribuição de um Ministério Público em relação a outro como não temos esse conserto com C vivemos de consertos com S ajeitando uma coisa aqui consertando alguma coisa ali enfim de pequenos ajustes ainda olhando para nós e no tipo de judicialização que podemos avançar para produzi-la melhor creio que o Ministério Público ainda tem uma discussão não concluída entre o individual e o coletivo isso ocorre com muita clareza na Copedes não obstante o judiciário e agora muito recentemente o superior do Tribunal de Justiça tem afirmado que sim temos atribuição no atendimento da saúde de pessoas individualmente consideradas embora obviamente eu estou de acordo com a tese e sempre estive devamos privilegiar as ações coletivas mas não podemos abandonar o indivíduo a sua sorte que bate a porta do Ministério Público quando todas as instâncias da saúde lhe foram negadas isso 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 é a negação da essência nossa de Ministério Público no Marco Constitucional Brasileiro de 88 portanto temos uma dificuldade muito grande nem deveríamos tê-la porque 127 diz que devemos defender os interesses individuais indisponíveis o clássico é saúde e a vida portanto não precisava nem sequer do Poder Judiciário nos dizer que isso vale portanto devemos vencer essa barreira a Ministérios Públicos não interessa quais e isso são opções institucionais que não me cabe aqui discutir nem valorar mérito mas o fato é esse que em algum momento transferem a Defensoria e se reservam outros aspectos portanto será que esse é o melhor caminho? seguimos assim? depois a sobreposição de atuação e os arranjos locais o que que acontece? isso está ligado a outro item a horizontalidade da saúde ela nos leva a arranjos locais 100% ou muito próximo disso das nossas atribuições em saúde nós compartilhamos com colegas do crime do cio idoso criança patrimônio público meio ambiente consumidor qual é a área nossa fundações qual é a área nossa que não tem saúde e ninguém conversa com ninguém a gente tem algumas experiências em alguns ministérios públicos do Paraná mas que não são experiências consistentes ainda de produção conjunta em áreas que outros colegas também dizem sobre saúde os nossos discursos portanto tendem a ser fragmentados em algum momento podem ser contraditórios todo mundo falando sobre saúde qual é a política proposta pelos colegas da infância no Paraná proteção ao idoso pessoa com deficiência a saúde na nossa questão lá no Paraná está atribuída a área de direitos humanos de população e situação de rua cada um de nós tem uma fala uma compreensão do problema e é evidente que tem porque são questões específicas mas não temos um marco comum de entendimento sobre a produção de bens e serviços para essas populações e isso fragiliza a judicialização e mesmo os acordos administrativos de qualquer tipo que venhamos a ter com gestores temos várias leituras vários entendimentos isso vira um grande barulho depois a nossa formação e isso é um dado que precisamos sempre aprimorar a nossa formação sanitária as iniciativas que temos de formação em direito sanitário no Ministério Público são elogiáveis mas ainda são muito reduzidas em número e a existência delas no número em que elas existem apenas reforçam a necessidade de havê-las em maior quantidade com boa qualidade e distribuída a todos os membros que queiram a elas acessar dos nossos Ministérios Públicos portanto formação é importante porque a gente não tem essa formação na graduação nós temos direito administrativo que às vezes se quer a gaveta do direito sanitário é aberto na pós-graduação poucos cursos saindo oferecem formação então nós aprendemos saúde como a magistratura em geral também faz como a advocacia privada como a defensoria aprendemos saúde fazendo nós temos é muito comum que o colega que assuma uma comaca menos de uma semana ele tem um grande problema de saúde na sua mesa e que faz o que com aquilo e a linha mais simples de solucionar aquilo e nem sempre a melhor é aquela que fica dentro da seguinte frase que eu coloco entre aspas na minha mão não morre fecha aspas dá o que se pede como o juiz também na mesma situação tende a ter essa postura em alguns momentos ela é correta em alguns momentos não será mas como não temos uma reduzida capacidade de crítica em relação ao que nos é peticionado tendemos a concordar com tudo de outra forma tenho eu que nós precisamos avançar exatamente na ótica inversa de produzirmos judicialização com algumas alianças estratégicas que cito uma por todas as outras porque não há tempo de mencioná-las que é com a comunidade ou seja o gestor de uma forma geral tem um planejamento baseado em linhas que já estão dispostas em portarias do ministério da saúde tem livros e livros que se escreve sobre planejamento de saúde porém um dado pelo menos lá no Paraná percebemos que era uma falha que tínhamos no conjunto tanto nós do ministério público como a própria gestão a gente não via comunidade ou seja a sensação de saúde das pessoas no determinado território num pequeno município jamais era consultada então desenvolvemos um programa em que a gente vai para a praça vai para o ginásio vai para uma escola vai em qualquer canto que possa junto com os gestores sentar com a comunidade e aí aquelas discussões assim de uma tarde inteira ouvindo o que vocês tem de problema o que vocês tem de dificuldade esse programa chama-se SUS com o mais já está já passou até da sua fase de piloto a gente está avançando para alguns municípios mais mas no essência o que é o programa ouvir a população e dizer olha no final nós vamos votar aqui em cena aberta democraticamente as três maiores dificuldades que vocês têm na atenção básica atenção a gente não vai para um município pequeno discutir atenção secundária terceira porque isso não é real e as pessoas das três questões mais mencionadas escolhem aquela que para elas é mais pungente e aquilo é objeto de um termo de compromisso repito termo de compromisso não um TAC que é assinado com o gestor que participou das discussões e ali pactua-se um prazo para que aquilo seja seja posto à disposição das pessoas e pactua-se também uma segunda audiência de prestação de contas da comunidade você não pode arregimentar as pessoas chamá-las discutir ter decisões termos de compromisso e nunca mais se fala vamos prestar contas em 60 90 120 dias conforme a natureza e a dificuldade de operacionalizar o bem por ela solicitado e vou lhes dizer uma coisa a experiência é rica para nós não apenas porque ela pode também reflexamente impedir judicialização mas porque ela atende a população vincula a população o sistema desenvolve na população o sentimento de pertencimento ao SUS que nós não temos o SUS embora seja uma proposta constitucional que tem sido objeto de defesa na minha vida nos últimos 20 anos não é objeto de defesa dos nossos compatriotas nossos brasileiros se a gente for na rua até porque a divulgação dos resultados difíceis adversos do SUS é muito mais divulgado do que os bons números do SUS aqui em Brasília mas se formos em Porto Alegre se formos em Curitiba qualquer local paremos numa esquina e consultemos as pessoas que passam ali aleatoriamente o que você quer? você quer mais recursos públicos para um sistema de saúde melhor que atenda melhor a você a sua família ou você quer uma bolsa de saúde de 150 reais 200 reais para você comprar um plano privado tenho dúvida de cada 10 9 talvez que é na tal da bolsa saúde que será restrita no âmbito da integralidade e que no limite do que ela puder oferecer a pessoa volta para o SUS mas não temos esse sentido de pertencimento de melhor melhorar o sistema para todos o sistema é bom porque as pessoas tem uma visão muito utilitária e lógico que tem é uma coisa interessante nós percebemos e a gente trabalha muito com isso na judicialização que há duas redes que existem no SUS a rede do SUS conformada os três níveis de gestão entre os entes federativos também pronto todo mundo conhece isso mas existe uma rede na cabeça das pessoas que absolutamente em muitos casos diferente da rede como está posta no SUS as pessoas sabem que vão ser atendidas se eu tiver que atravessar para outro estado eu vou tem pactuação interestadual não me interessa lá tem o recurso a atenção básica no meu município é pobre é ruim não funciona eu vou aqui a 50 quilômetros que lá tem médico para me atender e vai sem nenhum tipo de referência sem nenhuma TFD nada é a rede das pessoas e a gente tem que compreender que elas tem direito a isso porque elas estão procurando atendimento onde não há e são redes sobrepostas que muitas vezes contrastam tem que ter essa compreensão e talvez percebendo isso em audiências como essa você consegue induzir o gestor a melhorar pontos da rede e evitar que seus munícipes se transfiram para outros sobrecarregando sistemas que não estão preparados para recebê-los com maior ônus tanto para o usuário quanto para o sistema que for demandado fora daquele território o bom diagnóstico de uma situação sanitária não é fácil não é fácil ou seja o que nos chega muitas vezes é muito simples e eu não quero reduzir uma simplicidade que também de fato não ocorre muitas vezes mas ele é relativamente simples no sentido alguém precisa que a nossa grande demanda de assistência farmacêutica vamos falar a verdade porque é um dado corrente não há que se opor a isso mas de forma que não estamos aqui trabalhando para a saúde estamos trabalhando na judicialização para curar doenças nós não trabalhamos nas questões preventivas trabalhamos nas questões curativas pegue um orçamento de saúde de qualquer município do estado da própria União e veja quando se casta na rubrica da saúde aliás no orçamento da saúde na rubrica de prevenção ações de prevenção isso é zero qualquer coisa é um percentual muito pequeno então a partir disso a questão trata-se de termos bons diagnósticos aí eu tenho eu estou vindo hoje ontem de Roraima verifiquei a situação junto com a colega de lá da população venezuelana em situação de rua ou o diagnóstico que se faz disso não é fácil porque a nossa tendência é perguntar do que você precisa ah, eu estou grávida preciso de médico claro que isso tem que ser atendido mas isso é um ponto de um contexto muito mais amplo muito mais complexo compreendermos esse contexto e agirmos de forma administrativa para solucioná-lo e apenas buscar a judicialização quando tudo mais falhar é o primeiro passo agora a compreensão desse contexto que eu dei um exemplo muito dramático mas há outros nos nossos estados em que isso ocorre de formas variadas com outras cores é o primeiro passo temos condições de fazer bons diagnósticos se o nosso diagnóstico não for adequado teremos o que? teremos escolhas ruins e tomaremos decisões e tomaremos decisões que não são as mais adequadas ou seja trabalhar em bom diagnóstico isso implica em que? em estudo em conhecimento em ir para o posto de saúde em conversar com a autoridade sanitária em conversar com o usuário procurar conselho você tem que estabelecer uma rede o nosso consultório o nosso consultório é coisa de falar com o médico o nosso gabinete ele é absolutamente insuficiente para essa compreensão a gente na saúde tem que sair tem que ver as coisas acontecer no hospital na rua falar com as pessoas população pobre ainda para dar um dado de horrorama mas podia dar dados no meu estado fui para uma região lá da cidade chamada Ocenta que é um bairro onde vão as prostitutas venezuelanas a maioria delas não era prostituta muitas delas olhando no rosto são meninas de menos de 8 anos isso é um problema social isso é uma chaga mas é um problema de saúde sem qualquer assistência sem qualquer medida de proteção para exercer aquele triste comércio muitas doentes isso é saúde pública você precisa sair do gabinete para ver isso porque isso às vezes ninguém vai te contar numa petição o Zaffarone que por todos nós conhecidos no penal um grande penalista argentino ele dizia assim olha mas ele se referindo ao direito penal eu aplico indebitamente a frase dele para a área da saúde não se consegue treinar futebol dentro do elevador não se consegue fazer saúde dentro do nosso gabinete apenas é disso que se fala não apareceu nada eu estou feliz da vida que ela não mostrou nenhum cartaz ainda depois nós tendemos a usar as lógicas do ministério público pelo menos no Paraná isso está invertendo hoje para atendermos as questões regionais aliás a regionalização é um grande dado incompleto do nosso marco constitucional está na construção de 88 até hoje a regionalização nós temos 438 regiões no Brasil e uma delas funcionando bem isso apesar do decreto 7.508 de 2011 mas essa é outra conversa e muito complexa que não é o caso de a termos aqui mas de qualquer forma temos que trabalhar com a saúde com a lógica da saúde se temos que fazer regionalização vamos congregar os colegas da região de saúde não daquela divisão administrativa das comarcas ou eventual divisão administrativa do ministério público eu pedi apareceu cinco minutos então a gente tem que se ajustar à lógica da saúde e não ela nossa criaremos distorções muito grandes algumas perplexidades se quisermos trabalhar saúde com as nossas lógicas de divisão administrativa para mim a lógica a ser seguida é a do modelo sanitário existente no estado bem isso aqui eu vou passar a relação com a defensoria eu vou correr agora com cinco minutos vai ficar muita coisa por dizer talvez nem valesse a pena ter dito mas foi um esforço pelo menos de pensar a respeito que eu lhes trago em alguns momentos há conflito nessa relação não pode haver conflito nessa relação a defensoria pública com propósitos próprios instituição única que é tal como nós pode e deve ser aliada do ministério público nas questões assistenciais e saúde eu não tenho que entender respeito colegas que há e sei que eles existem portanto já declaro assim com muita muita clareza respeito esse ponto de vista não vejo que atenção principalmente individual que as vezes as próprias defensorias em alguns pontos também tem dificuldade de assumir e que nós também em outros momentos em algumas situações também temos deva ser algo que migre penosamente de uma instituição para outra as instituições se complementam nisso não se trata de saber qual é a porta é dizer para a população vocês tem duas portas não há como trabalhar em saúde de outra forma criando reserva de mercado que nós não damos conta não só eu que faço mas eu não consigo fazer isso não tem o menor sentido e o olhar externo e agora rapidinho até agora eu falei muito pouco de nós há muito mais que podemos discutir entre nós para melhorarmos como somos e sempre podemos melhorar o olhar externo já saindo um pouco dessa questão intestina de nos perceber como membros do Ministério Público como agimos em saúde a questão é a seguinte vamos trabalhar em prevenção está na constituição desde 88 no 198 2 porém vamos nos preparar como? vamos perceber o futuro que a gente tem que começar a mexer com o gestor temos que começar a pensar como agir porque o futuro já é hoje isso não vai acontecer daqui a um ano esse futuro já começa hoje ou seja o que vai impactar o nosso sistema de saúde causas externas violência aí pega Maria da Penha você pega trânsito é um horror violência então como é que trabalha isso na saúde temos que conversar com os gestores conversar com a comunidade com os conselhos de saúde entendemos o fenômeno que a saúde é um pouco caudatária nisso a saúde paga o custo disso mas isso é um fenômeno importante e que temos que dele nos aproximar depois então voltando que eu não tinha terminado infecções desnutrição e problemas de saúde reprodutiva a maioria desses eventos são 13% do que nos aguarda no futuro estão na atenção básica onde 100% dos ministérios públicos estaduais trabalha qual é o aporte qual é a visão qual é o planejamento que temos para isso que já há isso como eu disse já não é algo para daqui a um ano isso é trabalhar preventivamente se evitar a judicialização e por último 77% doenças crônicas diabetes doenças renais câncer doenças circulatórias é disso que será feita a saúde do futuro a tripla carga de doenças portanto precisamos ter esses dados e certamente os temos mas precisamos trabalhar com eles não esperar que eles apareçam na nossa mesa na forma de dramas individuais ou até de dramas coletivos cuja solução será muito penosa em termos de custo em termos de sofrimento para todos inclusive para nós populações vulneráveis é disso que a gente tem que pensar quando fala em judicialização hoje não apenas no volume do que temos porque se trabalharmos nisso melhoraremos a vida da pessoa ajudaremos o sistema e diminueremos o número de processos populações vulneráveis por exemplo população negra e indígena são fregueses de pretensão arterial os indicadores na população branca são muito menores portanto você tem que olhar para esse tipo de população e perguntar no meu município eu tenho população negra eventualmente indígena consulta a secretaria qual é o programa que vocês tem para atender na população negra que é mais comum que a indígena a questão relativa a taxa de mortalidade por hipertensão é programa de educação de prevenção de tratamento precoce não esperar os cidadãos ter o distúrbio para precisar do hospital isso está sendo feito havia um programa que existia no ministério muito bom deixou de existir hoje está jogado numa vala comum do e-saúde mas previa isso mas dependente do que o ministério faça ou deixe de fazer vamos nós concitar o gestor porque a obrigação dele mesmo que tenha sido descontinuado do programa do ministério mamografia de mulheres a gente está prevenindo aí a questão grave do câncer e do custo do câncer e da vida das pessoas das mulheres por que a gente não pergunta no nosso município como é que está a cobertura de mamografia porque o problema é o seguinte as mulheres com renda superior a 5 salários mínimos apenas 18 nunca fizeram o exame agora as mulheres miseráveis portanto com menos de um salário mínimo 71% nunca fizeram o exame essas são os candidatos da doença essas são os candidatos a desenvolver o mal e a morrerem desnecessariamente cruelmente vazio sanitário rapidíssimo vazio sanitário não é só aquela parte da Amazônia que não tem nada vazio sanitário se revela também na nossa vida quando você não tem atenção secundária que funcione você não tem um médico especialista você tem vazio sanitário dentro da rede grandes centros urbanos identificar onde é que está esse vazio para corrigir se você não corrigir com a consulta especializada você vai ter que pagar o custo da hospitalização ou o custo do exame diagnóstico de alto de elevado valor lá na frente as doenças negligenciadas já estão encerrando a gente tem que trabalhar nisso para produzir saúde e menos judicialização questão inexistência de esgoto e água limpa é o dado do BNDES metade da população brasileira não tem acesso a coleta de esgoto todo mundo sabe que investir em saneamento reduz o custo de saúde mas sabemos todos nós sabe a torcida do Flamengo inteira mas não trabalhamos no perfil sanitário com isso de cobrar o planejamento de cobrar o orçamento de cobrar a execução de serviços dessa natureza em municípios muitas vezes paupérrimos isso gera doenças principalmente essas infectocontagiosas que vão cair na rede isso aqui para encerrar é uma atualização bem recente do código internacional de doenças a gente pensa doença como aquelas comuns mas vejam a visão que o código internacional de doenças na sua atualização mais recente nos dá hoje o problema de saúde portanto é uma entidade nosológica é problema de relacionamento problema de habitação falta de domicílio pobreza extrema pobreza extrema é uma doença isso tem qualquer município do Brasil isso gera doença está classificado como doença a gente não reconhece isso rápido desnutrição voltando para Roraima o que eu vi lá de todos os relatos de serviços assistenciais à população desde os médicos das forças armadas até os médicos da rede municipal e da rede estadual infelizmente isso não é um dado de Roraima isso é também da nossa realidade com outras cores mas o enredo é o mesmo as pessoas estão morrendo por serem desnutridas as pessoas têm afecções simples que complicam por desnutrição tem fotografias de crianças que parece que você está na Etiópia então a pessoa morre de desnutrição associada a outra doença ela fica fraca demais ela não resiste então desnutrição ou seja fome em bom português fome é um problema de saúde e é uma doença e é nisso que a gente tem que pensar e meus últimos 15 segundos é o futuro da atenção primária que é uma coisa que a todos nós é o desafio de todo dia e eu trago o documento produzido agora em outubro de 2018 pela Organização Mundial de Saúde em Astana no Cazaquistão esse documento é muito importante porque ele revigora Alma-Ata de 1978 foi o primeiro grande documento existente na Organização Mundial de Organização da Saúde Básica 40 anos depois de Alma-Ata surge Astana e ele diz assim no trecho que me cabe apenas reproduzir como para mim como motivação certamente para os colegas também de que saúde não é só o que vem expresso numa petição na história de alguém que nos procura a gente tem que pensar saúde exatamente fora do elevador como dizia o Zaffaroni e pensar saúde nesses termos para enfrentar os desafios de saúde e desenvolvimento da era moderna precisamos de uma atenção primária que empodere as pessoas e as comunidades para que sejam autoras de sua própria saúde defensoras das políticas que promovem a protegem e ainda corresponsáveis pela construção da saúde e dos serviços sociais para que elas contribuem ou seja aquela coisa que eu falei lá atrás das nossas alianças naturais se não nos aliarmos com as comunidades estaremos sós estaremos mais fracos estaremos com dificuldade de atingir bons objetivos para todos a Astana nos diz que é assim mesmo no Paraná não somos melhores certamente não somos os primeiros a fazer a melhor saúde no âmbito do Ministério Público mas percebemos isso e temos programas diretos em curso normal chamando os municípios nos municípios começando pelos menores mais pobres chamar a população olha vamos trabalhar juntos tem dado o resultado tem dado o resultado e por último óbvio né a judicialização que preservará o sistema único é aquela que não existe talvez aquela que passe um pouco pelas palavras que eu acabei de lhes dizer muito obrigado já agradecendo doutor Marco Antônio e dentro das reflexões fica uma pergunta muito importante que é justamente uma frase que a gente escuta desde criança que saúde não tem preço a gente demora muito tempo para aprender que a doença tem preço que a doença é que normalmente é o alvo principal doutor Marco das judicializações e do processo todo e dando continuidade aqui ao ao nosso painel convidamos a doutora Ludiana Carla Braga Façanha Rocha mestre de direito pela Universidade Federal do Ceará procuradora do Estado do Ceará e coordenadora da representação do Estado do Ceará junto aos tribunais superiores aqui em Brasília doutora Ludiana Bom dia eu quero primeiramente agradecer o convite da doutora Vanessa que é membro auxiliar do CNMP que organizou esse seminário bem como agradecer o doutor Bandeira conselheiro do CNMP que foi um dos idealizadores do mesmo cumprimento aqui a mesa em nome do secretário Henrique Javi doutor Marco Antônio doutor Dresch e faço aqui um quero registrar a presença da doutora Isabel Porto membro do MP do Ceará doutora Cintia Bruneta juíza federal que vai suceder aqui e palestrar em seguida que não percam que ela é de um brilhantismo ímpar muito bem o tema que nos coube foi a visão da advocacia pública e os meios de prevenção e resolução de conflitos eu vou trazer aqui boas práticas que o estado do Ceará tem adotando em parceria com a Secretaria de Saúde Procuradoria do Estado Ministério Público Magistratura e Defensoria Pública certo? o estado do Ceará ele criou um núcleo específico e que tem tentado resolver conflitos antes de que cheguem ao judiciário e evitado a judicialização mas eu vou já já chegar lá vamos começar aqui para falar da judicialização eu acho que é importante a gente contextualizar que inicialmente o que se tinha era essa visão que foi muito bem explanada pelo doutor Dresch que o direito é para todos e a gente via que a judicialização ela era baseada nisso e num aspecto mesmo de cunho emocional nós não tínhamos dados técnicos levados em consideração e nem se utilizava o artigo 195 de uma forma ampla não se colocava a questão das políticas sociais e econômicas que tem que ser levadas em consideração a gente tem que pensar a judicialização e a saúde pública de uma forma integrada os médicos por trás de toda judicialização tem um médico prescritor e a gente às vezes esquece esse importante ator nesse processo de judicialização e é importante que o médico ele possa ter o esclarecimento de que não é só o que está lá no código de ética médica não é só a noção dele de que ele pode prescrever o que bem lhe cabe ele está inserido no sistema o médico do SUS está inserido no sistema e ele está submetido a regras que estão previstas em lei então esse acho que é um primeiro ponto que a gente tem que trazer com o tempo houve com certeza um amadurecimento hoje não estamos mais naquela coisa de petição padrão contestação padrão por parte da advocacia pública e sentença padrão hoje com a criação do NATJUS com e a gente pode remontar inclusive a 2010 com as audiências públicas que enquanto o ministro Gilmar Mendes presidia o Supremo foram seis dias de audiência pública em 2010 e depois disso o Conselho Nacional de Justiça ele trouxe demonstrou a necessidade de que houvesse realmente uma prescrição médica e uma decisão judicial com base em técnicas médicas específicas certo eu vou trazer agora quatro tipos de iniciativas do Estado do Ceará para essa prevenção e resolução de conflitos o que eu posso dizer é que o MP ele sempre teve a preocupação de trazer realmente para dentro do processo um diálogo e trazer peças técnicas já a defensoria inicialmente até por conta do ponto de vista de sua de sua como é que eu posso dizer do seu dever institucional ela não trazia esses informes técnicos então a gente procurou criar uma série de iniciativas primeiro foi o comitê executivo de saúde e daí saiu um relatório completo que a defensoria passou a adotar então toda a ação iniciada pela defensoria hoje ela conta com esse relatório técnico que traz todas as especificações que são necessárias para para o magistrado decidir e até para que a gente possa contestar com base em dados técnicos e não ficando naquele aspecto de cunho emocional isso já está e eu vou me socorrer do secretário há quanto tempo nós temos já essa prática? cinco anos mais ou menos bom nós temos também um termo de cooperação técnica que foi firmado entre a secretaria de saúde a secretaria de saúde do estado a secretaria municipal de saúde e a defensoria pública nesse termo de cooperação foi criado o NAIS que é o núcleo de atendimento inicial à saúde ele foi firmado no final de 2016 e em 2017 nós tivemos dados bastante satisfatórios da entrada de processos na monta de 4.200 processos dentro da defensoria pública apenas mil foram judicializados contra o estado do Ceará porque se conseguiu resolução na via administrativa certo? eu vou já passar um gráfico importante sobre isso eu vou falar agora do termo de cooperação técnica que existe lá também no Ceará entre defensoria pública do estado e defensoria pública da união existem determinadas demandas que são de alta complexidade demandas de câncer né prioritariamente que elas são de competência da união entendam a competência é solidária estado união município eles tem que assumir e uma vez que vem a decisão judicial o estado vai vir a cumprir mas o que que acontecia? existe um obrigado principal e isso é muito importante que seja trazido dentro dos autos então hoje foi firmado um termo de cooperação técnica entre defensoria pública da união defensoria pública do estado do Ceará que todas as demandas da capital relativas ao câncer elas serão ajuizadas na justiça federal elas não são ajuizadas na justiça estadual isso pra que? pra que o estado ali possa tentar uma ele cumpre hoje o estado ele cumpre todas as decisões ele executa mas ele pode procurar o ressarcimento financeiro certo? então esse termo de cooperação ele foi um grande avanço também lá no estado ainda tratando sobre isso nós temos hoje o TJ tem duas varas especializadas na justiça estadual que cuidam especificamente de saúde o que facilita de uma forma muito clara eu acho que uma vez que o juiz ele vai estar atento e se especializando somente nesse tipo de demanda tudo fica mais fácil nós temos realmente como eu disse no começo um diálogo interinstitucional muito bom são realmente boas práticas do estado e nós temos também demandas estruturais na justiça federal que serão o tema inclusive da próxima palestra e que eu não vou me alongar de falar sobre elas passemos aqui bom dentro da Secretaria de Saúde existe também o NAT que é o núcleo de assessoramento técnico eu não estou falando aqui do NATJUS que também existe no estado claro mas o NAT ele vai atender esse procedimento administrativo prévio à judicialização a gente entende que cerca de pelo menos 80 quase 90% das demandas no estado contra o estado elas surgem de uma iniciativa da defensoria pública estadual e esse NAT ele trata de fazer alguns esclarecimentos por exemplo o médico ele determina que determina prescreve para um paciente um certo medicamento o NAT ele faz uma verificação e indica olha a gente não tem esse medicamento no sistema mas nós temos e dá uma relação e pede que seja feito um contato com o médico prescritor para verificar a possibilidade de alterar e atender essa demanda antes da judicialização e isso tem resolvido muitos dos casos e prevenindo um custo porque a judicialização também tem um custo muito maior então como é que funciona existe a elaboração de um parecer técnico que propõe tratamento alternativo ou substituição de tratamento medicamento ou insumo quando possível compatível ou necessário existe também a emissão de nota técnica para que naqueles casos repetitivos esse medicamento ele passe a integrar o sistema de saúde estadual e ele passe a ser adotado no futuro é como se fosse um conitec dentro da secretaria de saúde para ficar mais claro e o prazo de atendimento é de três dias úteis certo? o NAIS o NAIS é o núcleo de atendimento inicial à saúde que eu já lhes falei ele tem trazido uma opção de resolução administrativa concreta fazem parte do NAIS ele funciona dentro da secretaria de saúde estadual e fazem parte do NAIS a partir daquele termo de cooperação técnica a secretaria de saúde estadual a secretaria de saúde municipal e a defensoria pública há realmente um diálogo interinstitucional prévio para que se possa evitar a judicialização e há também um grupo de estudos de casos para verificar essa incorporação dos novos medicamentos ou políticas públicas o fluxo é o seguinte são cinco dias úteis uma vez que chegou uma demanda na defensoria a defensoria encaminha a situação para a secretaria de saúde que tem cinco dias úteis prorrogáveis por mais cinco para dar um retorno a maioria dos casos ele se resolve administrativamente por exemplo cirurgia marcação de exame são os maiores índices que nós temos realmente resolução prévia gerando esse o impacto no primeiro ano de funcionamento do NAIS ele foi muito grande como eu disse de cerca de eu acho que eu tenho aqui um aqui o gráfico gente de 4.279 requerimentos feitos na defensoria pública do estado 19% foi o total de judicialização contra o município e 23% foi o total de judicialização contra o estado de 4.279 requerimentos somente 1.021 foram ajuizados contra o estado do Ceará o resto se resolveu na Ceará administrativa esse dado do gráfico seguinte ele traz os dados desse ano até abril então apesar de ser uma crescente a judicialização ela só cresce ano a ano ela cresce a gente tem um acréscimo de mil por ano em números de termos de processo totais mas ainda assim a Secretaria de Saúde ela apresenta dados em que houve uma diminuição do custo por quê? porque antigamente nós tínhamos uma demanda de um paciente por um determinado medicamento a Secretaria ia lá e cumpria e dava 20 frascos daquele medicamento hoje ela pode se organizar ela pode fazer compras essas compras são feitas trimestrais ela tem todo o dado a Secretaria de Saúde em si ela passou por uma reorganização e hoje tem o controle de dados muito mais preciso e consegue atender de uma forma muito melhor esses números crescentes de judicialização só um instante eu tinha um gráfico que eu queria mostrar para vocês eu não coloquei no material mas eu tenho os dados aqui e depois eu posso passar no final eu vou dar o e-mail e vocês se tiverem interesse eu posso passar olha só que dado interessante das doenças raras elas representam 1,64% das demandas porém elas consomem um custo de 80% do orçamento enquanto que 76,20% das demandas gerais elas consomem só 2% do orçamento então existe alguma subversão aí e não é que a gente esteja dizendo aqui não é que a advocacia pública ela defenda que só o que está no SUS pode ser concedido mas se o médico ele pretende distorcer o sistema para conceder um medicamento de alto custo um medicamento que não está nas linhas de tratamento isso tem que ser feito de forma criteriosa é isso que a gente defende é que seja feito de forma criteriosa e que possa realmente através do diálogo a gente ter um melhoramento nesses índices aqui é um gráfico da frequência anual de processos o de 2000 olha vocês podem ver aí são números totais né o de 2018 ainda não está muito foi só até abril então não está completo bom voltando agora para a questão da atuação própria da advocacia pública do estado do Ceará a procuradoria geral do estado desde 2014 ela apesar do nosso dever funcional de contestar de recorrer e recorrer muitas vezes se tinha um devido a esse dever funcional e ao próprio receio do procurador de estado de ser punido por sua corrigedoria no caso de não recorrer né isso daí já houve um amadurecimento da instituição a AGU já tem esse amadurecimento muito firmado as procuradorias de estado hoje tem esse amadurecimento muito firmado e eu faço com bastante conhecimento de causa porque eu estou atuando aqui perante tribunais superiores e hoje a maior parte dos processos das decisões que são dadas dentro dos tribunais eu peço dispensa na continuidade desses recursos né e não é diferente no âmbito da saúde essa portaria de 2014 ela ampara os procuradores de estado a não contestar alguns casos e a não recorrer em muitos casos os dados são bem como é que eu posso dizer a gente chega talvez a a 80% de dispensas a depender do tipo de demanda que a gente traz a baia outro ponto é a previsão da criação de uma câmara de conciliação essa câmara de conciliação ela não é novidade a procuradoria do rio de janeiro já possui uma que foi até premiada com o inovare há alguns anos existe também o sus mediado que é da procuradoria do estado do rio grande do norte que é também uma câmara de conciliação aqui no df existe o camedes que é uma câmara de mediação de conflitos e todas essas iniciativas elas seriam um momento posterior lá ao nosso NAIS o estado do ceará ele tem hoje o NAIS e a pretensão é que haja a criação dessa câmara ela já está colocada no papel e está em processo de diálogo com os demais órgãos para que seja implantada dentro da própria administração direta bom vou falar ainda sobre a atuação interfederativa da advocacia pública através do colégio nacional de procuradores e da câmara técnica a câmara técnica ela funciona aqui em Brasília ela é composta por todos por membros da advocacia pública que atuam perante os tribunais superiores um membro de cada estado tem uma peridocidade mensal uma vez por mês ou mais que uma vez por mês nos reunimos eu integro a câmara técnica e nós fazemos um acompanhamento das demandas nos tribunais superiores certo fazemos também indicativos para a base em cada um dos estados tudo é levado antes para o colégio nacional de procuradores que é composto por todos os procuradores gerais de estado e dessa forma a gente consegue fazer com que a atuação ela não fique restrita aquela máxima que eu falei aqui no início de é necessário é necessário um subgrupo então a gente então a gente faz uma atuação no âmbito dos tribunais superiores para conseguir uma conformação dessas decisões também aos interesses do estado e aí seguem os temas eu citei eu citei também o tema 106 mas como ele já foi trazido aqui pelos dois interlocutores anteriores eu não vou eu não vou me alongar aqui com ele certo eu quero passar aqui a palavra ainda para o secretário de saúde que ele a gente eu tenho e os colegas que tratam da saúde realmente como um um visionário secretário o secretário é um visionário ele é um parceiro e a gente tem conseguido realmente boas práticas e bons resultados a partir da reorganização que foi feita lá e eu passo aqui a palavra para que ele fale um pouco gentileza aí da doutora Ludiana é eu queria só fazer um comentário que logo no início eu vi eu já havia colocado de que apesar do desequilíbrio que parece haver entre as demandas judiciais e o sistema sanitário eu acho que era necessário se a gente fizer uma uma comparação do nascimento do SUS e o formato jurídico do SUS nós vamos observar que a constituição cria o instituto em 90 vem a lei 8080 e somente em 2011 vem o decreto 7508 que é o decreto regulamentador dessas práticas resultado nós ficamos com o hiato aí de 11 13 anos onde praticamente estados e municípios foram buscando soluções para se adequar ao que estava lá no dispositivo constitucional quando o decreto 7508 nasce ele ele tenta adequar mais ou menos aquilo que foi talvez pensado pelo legislador em 88 porém várias práticas já vinham sendo utilizadas nós vamos observar que a judicialização agudiza justamente após o decreto de regulamentação o 7508 fazendo que provocasse uma série de situações desse tipo isso aí é interessante porque para nós hoje nós estamos vivendo essa busca desse equilíbrio entre um lado e outro que vem acontecendo entre aquilo que era o desejável e aquilo que de fato o sistema se organizou anteontem o CONASO o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde lançou uma publicação que é super interessante que foi com parceria dos magistrados do Ministério Público de Secretarias Estaduais e Municipais que é uma coletânea de três volumes que trata justamente de são artigos relacionados à judicialização e dentro desse contexto está lá o doutor Arnaldo Rossepian é um dos autores do processo e é interessante perceber que apesar de a gente não ter ainda o equilíbrio adequado eu acho que ano a ano nós estamos amadurecendo esses diálogos vão provocando uma percepção diferenciada disso o que me preocupa enormemente é porque nós ainda estamos muito no âmbito é o que eu comento muito com a Procuradoria nós estamos muito no âmbito da judicialização dos efeitos nós judicializamos o efeito é por isso que eu cito sempre que a saúde ela não tem preço mas a doença tem a maioria dos cidadãos brasileiros não percebe que por exemplo essa água que nós tomamos aqui ou tomamos em casa ela é validada pelo sistema público de saúde mais de 100 alimentos que nós consumimos passam por inspeções corriqueiras do sistema para garantir a segurança sanitária naquilo que nós fazemos usufruto é uma política de promoção de saúde a política de prevenção por exemplo a vacinação eu nunca vi nunca recebi até hoje uma judicialização por exemplo para garantir a vacina de uma criança por exemplo e aí o Roraima está lá convivendo junto com o Amazonas um surto enorme de sarampo que nós vivemos no Ceará nos anos de 2014 e 2015 mas apesar de direito da criança a vacina nós estamos vendo aí surtos poderem acontecer em qualquer lugar do Brasil por baixas coberturas vacinais com vacinas disponíveis para o Brasil como um todo então o que a gente observa é que nós muitas vezes esperamos o processo de adoecimento que aí já já tem um grande questionamento do que que de fato é a judicialização da saúde e o que que nós estamos judicializando de fato quando os nobres palestrantes colocaram anteriormente essa relação de causa e efeito que ficou muito claro aí em todas as falas o que que nós observamos é que o modelo nosso é muito semelhante ao modelo público inglês que é o sistema público universal mais antigo que nós conhecemos no mundo ele já completou 70 anos recentemente é muito elogiado pelo inglês defendido pela população inglesa mas nós nos espelhamos nele para criar o SUS mas fomos para o modelo americano de remuneração o modelo americano de remuneração torna totalmente discrepante essa relação e causa alguns entraves e esses entraves podem estar na raiz do processo de judicialização o caso que a doutora Ludiana bem colocou nos nossos pactuações o que que hoje está acontecendo praticamente 90% do que é judicializado no Ceará é aquilo que o sistema não oferece de fato se não for por meio de demanda judicial 90% da nossa despesa judicial que vai aí na casa dos 90 92 milhões de reais é totalmente vocacionada para aquilo que de fato o próprio sistema nós próprios dizemos se não for por demanda judicial você não terá acesso mas em nenhum momento nós também estamos afirmando de forma definitiva a eficácia desse processo isso faz com que por exemplo o grupo de doenças raras que tem algumas doenças que eu tenho dois pacientes no Ceará tem outras doenças que eu tenho dez pacientes outras doenças eu tenho cinco pacientes diagnosticados com aquele problema encareçam enormemente o valor disso e obviamente é nossa competência analisar é nossa competência perceber isso e se for o caso efetivar o direito à saúde agora a questão é a que preço isso vai acontecer a que interesses de repente nós precisamos também nos debruçar para garantir situações desse tipo eu gosto muito do exemplo da hepatite C que quando a hepatite C foi proposta a medicação que resolvia curava a hepatite C eu recebi logo no momento em que a medicação foi lançada nos Estados Unidos cinco demandas judiciais cinco demandas judiciais essas que somaram para um tratamento de 45 dias um milhão e meio de reais para cinco indivíduos foi o momento que a Conitec foi mais ágil na padronização de uma medicação em seis meses ela já tinha passado pela Conitec e pela Anvisa e já estava podendo ser adquirida aqui no Brasil diretamente o Ministério da Saúde passou a repassar para os Estados isso aí com o custo de um quinto desse valor original no mesmo ano então tem muitas coisas que a gente precisa ver dentro desse contexto efetivo disso por isso que eu destaco muito que esse diálogo interinstitucional ele é muito importante e de perceber que a cada dia eu acho que nós estamos do mesmo lado é a preservação de uma condição que é natural ancestralmente nós buscamos essa questão da longevidade da busca incessante de controlar mecanismos tem um dado super importante que eu digo para as pessoas o tempo inteiro muitos pensam que é brincadeira mas em 1920 há menos de um século a expectativa de vida do brasileiro era 40 anos em 1920 está bem aqui do lado hoje nossa expectativa de vida praticamente dobra quase dobra perante essa condição e aí é onde vem a grande lição nem tudo foi somente conquista sanitária a saúde tem uma participação efetiva com os avanços que a medicina teve ao longo desse tempo todo inegavelmente mas boa parte disso foi conquista de melhores condições sociais como já foi colocado aqui anteriormente e aí é onde eu digo judicializar os efeitos é o caminho talvez e aí eu discuto isso muito com a procuradoria com a doutora Ludiana com a doutora Caroline com o judiciário com a doutora Isabel Porto com a doutora Cíntia justamente para refletir que a judicialização do efeito tem que culminar no momento em que nós vamos perceber que o caminho talvez seja interpretar melhor a causa do problema e não individualizando muitas vezes uma situação que poderia ser feita de forma coletiva temos vários exemplos dentro desse processo que a doutora Ludiana colocou em que algumas ações que mesmo não padronizadas pelo SUS nós temos um pequeno coniteczinho lá que padronizou pactuadamente com a sociedade aí e assumimos dentro desse contexto e eu acho que isso é um dos grandes ganhos encarece o sistema encarece mas mitiga enormemente riscos mútuos quando eles são devidamente validados por todas as instâncias suas conclusões doutora Ludiana eu queria só citar para finalizar essa questão para para exemplificar na verdade como as decisões hoje são mais técnicas nós temos aí o conselho de medicina ele indica cinco graus de UTI acredito que todos aqui conheçam isso o quatro e o cinco o paciente que tem indicativo de UTI de quatro e cinco ele não se beneficia de ir para a UTI a UTI ela é feita para salvar vidas para tirar o paciente de uma situação de uma intercorrência e salvar mas o paciente quatro e cinco ele vai é aquele terminal de câncer por exemplo que ele vai ter cuidados paliativos mas não vai se beneficiar especificamente da UTI e a gente tem um caso concreto lá no Ceará é em que havia um paciente de 22 anos com envenenamento e uma paciente de câncer terminal realmente que iria para a UTI ela estava nesse indicativo quatro e cinco de UTI e ela acabou por conta de uma decisão judicial ocupando o leito e os dois vieram a falecer então assim a gente tem realmente que procurar sair é é claro que se você fala para a família daqueles dois pacientes é muito difícil a gente não tem como vender isso olha é porque tem um sistema e tem tantos leitos e a gente precisa desse leito para fulano não é assim que funciona mas hoje lá no estado do Ceará todo indicativo de UTI ele já vai para o juiz dizendo qual é o grau se ele é grau um, dois, três, quatro ou cinco para que o juiz ele possa exercer a sua a sua o seu mistério de uma forma melhor é amparada tecnicamente então com isso eu gostaria de concluir agradeço aqui a todos os presentes e vou deixar meu contato aqui no o e-mail e o telefone se alguém quiser algum desses dados se quiser o o termo de cooperação técnica esses dois termos de cooperação técnicas que lhes falei se tiverem interesse de conhecer podem entrar em contato que eu estou às ordens já agradecendo a doutora Ludiana e agradecendo aqui o doutor Renato Dresch doutor Marco Antônio Teixeira e agradecendo obviamente a todos vocês que fazem com que esse evento possa de fato acontecer o ministério público as perguntas devido ao avançado horário vão ser encaminhadas para os nossos palestrantes que porventura tenha para os e-mails dele eles os responderão há um compromisso aqui de todos para fazerem isso e fica assim a enorme gratidão do Estado brasileiro de que tem a participação efetiva do sistema judiciário num tema que tem uma repercussão direta nas nossas vidas e que sem dúvida nenhuma pode fazer uma grande diferença por se tratar do principal benefício social assim sendo vamos dar continuidade ao evento com a nossa próxima mesa convidamos para a composição do painel o excelentíssimo conselheiro nacional do ministério público Silvio Roberto Oliveira de Amorim Júnior que presidirá a mesa continuando com as nossas atividades convidamos a excelentíssima a juíza federal do Estado do Ceará Cíntia Menezes Brunetta convidamos o excelentíssimo procurador da República em Campinas no Estado de São Paulo Edilson Vitorelli convidamos o excelentíssimo promotor de justiça do Ministério Público do Estado Espírito Santo Dr. Hermes Anetti Júnior eu passo a palavra para a primeira apresentação excelentíssima juíza federal do Estado do Ceará doutora Cíntia Menezes Brunetta vou ler aqui o mini currículo ok então convido o excelentíssimo conselheiro nacional do Ministério Público Silvio Roberto de Oliveira de Amorim Júnior que presidirá a mesa o qual passa a palavra desejando a todos um ótimo trabalho bom dia a todas e todos já vou em primeiro lugar agradecer aqui o conselheiro Luiz Fernando Bandeira por ter me dado a honra de fazer a presidência da mesa agradecer também nossos palestrantes aqui Cíntia Menezes Brunetta juíza federal mestrando em direito pela Unicristos MBA em poder judiciário pela Fundação Getúlio Vargas vencedora do Prêmio Inovare na categoria Juiz em 2010 formadora de magistrados e formadora de formadores da Infam também gostaria de agradecer Hermes Anete Júnior promotor de justiça NMP do Espírito Santo dirigente do Centro de Apoio de Defesa do Consumidor coordenador do Núcleo de Direito Processual doutor e mestre de Direito Processual pela UFRGS doutor em Teoria e Filosofia de Direito pela Uniromat IT pós-doutor em Direito pela Unito IT membro da Abrampa da MPcom diversas associações nacionais e internacionais autores de livros livros e artigos jurídicos e também o Procurador da República meu amigo doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná Edilson Vittorelli de Nis Lima visiting scholar na Stanford Law School visiting researcher na Harvard Law School mestre em Direito pela Universidade Federal de Minas graduado em Direito pela Universidade Federal de Minas professor adjunto na Universidade Presbiteriana Mackenzie professor orientador pedagógico na Escola Superior da MP da União foi juiz federal e procurador do Estado de Minas como eu disse meu amigo tem muita honra aqui dividir também essa mesa de trabalho com você Edilson então vamos passar a palavra sem mais delongas à doutora Cíntia Menezes Brunetta para que ela possa falar sobre esse assunto tão importante sobre o qual tratamos desde ontem muito obrigado então convido também os outros palestrantes a assistirem junto comigo a palestra da doutora Cíntia bem bom dia a todos antes de mais nada eu queria agradecer muito o convite para estar aqui já vou adiantando e pedindo desculpas porque vou ter que sair um pouco correndo que meu voo é no início da tarde de volta à Fortaleza bem eu vim aqui com a proposta de falar sobre demandas estruturais e direitos à saúde demandas estruturais especificamente na área de saúde pública falar de demandas estruturais na presença do doutor Edilson Vittorelli doutor Hermes Zanetti é uma coisa meio assustadora então nem vou me estender muito porque eu não mereço esse tipo de prova oral mas o que aconteceu eu entrei na justiça na magistratura no início dos anos 2000 bem no início da judicialização da saúde e assim eu não estava preparada para isso vida morte saúde doença não era algo que eu estudei na faculdade nem pretendia ter que decidir na magistratura e a caneta estava na minha mão e era uma assinatura ah ele precisa desse medicamento senão vai morrer essa criança vai ficar paraplégica esse leito da UTI é necessário para salvar uma vida basta a sua caneta a caneta e hoje em dia é simplesmente colocar uns números no teclado porque é a certificação digital imaginem o que você lhe dá com vida, morte, saúde e doenças sabendo que a sua caneta é a resposta e foi assim que eu me deparei com a judicialização da saúde e sendo judicialização individual e sendo judicialização coletiva para mim no final das contas era indiferente era a minha caneta não que eu concedesse tudo mas enfim eu só vi o que estava no processo porque afinal o que está fora do processo não está no mundo e não é problema meu e o judiciário deve ficar inerte naquela posição dele porque o que é trazido pelas partes é a única coisa que nós devemos seguir até que no início de 2015 eu recebi uma ação uma ação civil pública e a minha caneta não estava funcionando eu decidi 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 nada acontecia e simplesmente não funcionava então eu comecei a parar e tentar repensar meu papel dentro da judicialização da saúde o papel do judiciário especialmente nas demandas coletivas eu falo especialmente porque como aqui meu papel não é tanto falar sobre teorias de processo coletivo mas fui chamada especificamente para falar da minha experiência então por isso que eu digo meu papel e o papel do judiciário nesse assunto tão complicado e comecei a lidar e a estudar sobre um tipo de tutela coletiva diferenciada que é das demandas estruturais dos litígios irradiados do doutor Edilson comecei a estudar sobre essas demandas na verdade comecei a refletir antes e estudar depois porque eu nem sabia que existiam o que é engraçado porque você fala de demandas estruturais a nível mundial desde a década de 1950 com o caso Brown vs Board of Education da Suprema Corte Americana que nada mais é do que você pegar um processo coletivo uma tutela coletiva e tratar de uma forma diferenciada quando ela lida com políticas públicas é entender o papel do poder judiciário o papel que o judiciário assume dentro de demandas que tratam de políticas públicas porque nós temos duas opções ou o judiciário dá uma canetada e se mete na gestão e dane-se qualquer planejamento ou divisão de poderes ou o judiciário simplesmente diz que não pode se meter e dane-se a coletividade ou o judiciário tenta assumir de uma forma sustentável que é a minha percepção e a minha proposta aqui é mais ou menos discutir o papel do judiciário e apresentar algumas demandas que eu lido primeiro quando você fala de demandas estruturais e você fala de ação coletiva e os palestrantes anteriores eles colocaram muito isso que medo que dá da justiça que medo que dá da justiça a caneta porque o que a justiça pode fazer com essa caneta e na verdade o judiciário não tem nem capacidade institucional para isso o primeiro risco da atuação judicial nas demandas estruturais nessa perspectiva que eu falei para você judiciário atuando junto com os demais poderes e junto com a sociedade civil nas políticas públicas é a ausência de legitimidade das decisões o judiciário não tem capacidade institucional o judiciário não tem expertise como é que um juiz isolado sentado no seu gabinete que nem com a população fala não sei que seja em audiência vai saber o que fazer e esse é um risco que quando a gente vai lidar com demandas estruturais é o primeiro risco que tem que vir à mente porque dentro da sistemática de tratamento dessas demandas a gente tem como controlá-lo a legitimidade das decisões acontece quando o judiciário entende o seu lugar no processo entende inclusive que não tem capacidade institucional para ficar no seu papel clássico pode parecer muito estranho isso como é assim se o papel clássico é o esperado e esse é um papel um pouco é um papel excepcional como é que o judiciário tem que ter contato com a sua capacidade institucional para agir bem exatamente isso eu comecei com essas demandas ao reconhecer o meu fracasso do meu papel tradicional o meu fracasso do ao 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 e a que eu espero no gabinete que alguém responda por favor é o que eu estou pedindo então é buscando a minha fragilidade dentro da capacidade institucional e expertise é que as demandas estruturais vieram como solução um outro risco da atuação judicial é a atuação experimentalista o que é isso? algumas pessoas até defendem a atuação experimentalista no sentido de vamos tentar e ver se chega a melhor solução porque afinal não tem um modelo pronto porém a atuação experimentalista sem ser planejada gera o risco de acabar com o sistema todo como a metáfora da teia de aranha você mexe aqui num pontinho balança a teia rasga e tudo cai outro risco é acirramento de disputas as demandas estruturais tem uma coisa muito interessante que eu acho que elas tem uma visão prospectiva ninguém aqui está querendo discutir o passado essa é a primeira coisa que se deve falar em audiência e se deve ter em mente não estamos falando do passado o passado se resolve em outra demanda questão indenizatória o que aconteceu o passado só vale ele só serve para alguma coisa na perspectiva que nos ensina que mostra um padrão de violação de direitos que mostra um padrão de erros então lembrar que o passado só importa na medida que serve para projeção futura e não para reparação é a melhor forma de lidar com o risco de acirramento de disputas porque eu garanto aos senhores iniciar uma agência dessa com Estado União Município Ministério Público Estadual Federal Defensoria Pública Estadual e Federal a primeira intenção de todos especialmente dos entes públicos é dizer a culpa não é minha mas no final de contas os senhores trabalham com saúde pública a culpa nunca é só de um a culpa é do sistema inteiro a culpa é do judiciário é do ministério público assim como é dos entes públicos então a melhor forma de lidar é lembrar que para as demandas estruturais o passado só importa a título de diagnóstico deixar as diferenças do lado a partir dali é um marco vamos começar a discutir a política outro risco é o descrédito das partes porque o tempo da demanda estrutural não é o tempo que se entende que deve ser o do judiciário não é o tempo da decisão judicial as pessoas vão ficar elas vão ficar sequeladas para o resto da vida em uma das demandas eu ouvi e as pessoas vão ficar sequeladas enfim e o tempo de evitar a sequela é um tempo que se conta em horas em dias e de repente eu estou fazendo audiência nesse processo há quatro anos e esse é um risco é o risco das partes pararem de acreditar no processo que é a questão do tempo outro risco é a rejeição de participantes e posições quando você fala em demandas estruturais você fala em democracia você fala em ouvir você tem que ouvir eu tenho uma demanda que trata da saúde mental que eu vou falar para vocês e já passei audiências com um debate entre dois médicos um que apoia a reforma antimanicomial e outro que acha que devemos instalar mais leitos e que a reforma antimanicomial foi para economizar dinheiro e essas vozes tem que ser ouvidas nessas minhas demandas vem os residentes dos hospitais que dizem eu não sei se tem algum médico mas dizem que residente realmente não era nem para entrar na sala de audiência eles tem que ser ouvidos os conselhos as associações rejeitar participantes ou posições mesmo que não seja não seja da sua opinião é rejeitar uma voz que pode chegar a contribuir ou pelo menos rejeitar uma voz que depois pode questionar a legitimidade das decisões tomadas falha na escutativa é ouvir mas ao mesmo tempo não ouvir ausência de metas a curto prazo eu estou com a ação uma das associações específicas há quatro anos se eu não tiver meta a curto prazo a gente desiste da ação nessas demandas estruturais você tem que trabalhar com metas a curto prazo é entender que são passos passos que vão levar ao objetivo final vão levar o que? depois de alguns anos? é verdade mas assim vocês já viram alguma solução em política pública definitiva levar meses? e a desconsideração na distribuição dos louros talvez isso seja mais complicado para o judiciário porque a demanda está comigo eu sou responsável fui eu doutor Henrique que consegui tudo aquilo sabe? isso é muito 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 tentador eu assumi aqui eu assumi em qualquer outro lugar que algum bônus e que eu levo os louros nas vitórias por favor me deem uma medalha só que a desconsideração da distribuição dos louros talvez seja mais complicado porque nas demandas estruturais o judiciário o ministério público as defensorias eles ocupam exatamente o mesmo papel que qualquer um outro é engraçado quando eu faço essas audiências que em regra eu fico calada e fico sentada só ouvindo as discussões e no final formatando tudo daí meus assessores não entendem eles ficam entrando no meio tentando conversar comigo sobre outros processos achando que eu não estou fazendo nada ali mas porque meu papel é de coadjuvante mesmo é de entender que as políticas que o judiciário não é o salvador da pátria das políticas públicas nem mesmo a judicialização mas se está judicializado a gente tem que trabalhar de forma correta outro risco acordos descumpridos que é algo que vocês devem estar acostumados eu homologo apenas acordos que eu tenho certeza que vão ser cumpridos inclusive prazos e questiona eu já conheço um pouco mais o sistema vou começar agora com o que interessa essa foi a primeira ação que é o caso das cirurgias ortopédicas de alta complexidade teve uma sentença de primeiro grau pra dar um breve histórico o fato era não realização de cirurgias ortopédicas de alta complexidade no estado do Ceará a não ser por decisão judicial nós estamos falando de 2006 a 2016 que ninguém fazia cirurgia ortopédica de alta complexidade no estado do Ceará pelo SUS sem decisão esse era o fato o pedido era regularização da fila com redução do tempo de espera para 90 dias a sentença que foi relatada por um colega meu ele fixava o cronograma de regularização sob pena de comprometimento de rubrica da publicidade e turismo houve recurso obviamente dessa sentença o tribunal manteve a sentença retirando apenas o cronograma fixado encaminhando para que o juiz de primeiro grau essa que você fala estipulasse um cronograma consensual e aí eu comecei a minha jornada de au 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 durante quatro meses então à união ao estado ao município ao ministério público à união ao estado ao município e não consegui nada então tomei a primeira decisão no processo que foi dizer que eu não ia mais falar pelo papel ia ser por audiências eu fiz a primeira audiência e pedi para que as partes apresentassem inclusive projeções e etc e me dissessem qual era o problema por que que vocês não conseguem me dar um cronograma por que que a gente não consegue conversar isso e identificamos os seguintes problemas inexistência de filas formais primeira pergunta ah tudo bem vamos regularizar a fila estado quantas pessoas tem na fila não ninguém sabe cada médico tem seu caderninho ah doutora a gente teve um problema teve um residente que teve o caso o carro furtado e o caderninho estava dentro do carro então aquelas pessoas as pessoas para vocês terem uma ideia não tinham prontuário essas pessoas iam para o hospital recebiam indicação cirúrgica e voltavam para casa com papel e nada ficava registrado no hospital por que que nada ficava porque essas pessoas não iam fazer a cirurgia só por decisão judicial para que é prontuário se essas pessoas não vão voltar então a fila não existia inexistência de procedimento licitatório para compra de insumos e materiais especiais enfim se é só por decisão judicial quem é que vai fazer a licitação compra direta né o estado do Ceará era o estado que te pagava mais caro por qualquer OPME em cirurgias ortopédicas inclusive oito vezes mais do que o estado vizinho do Rio Grande do Norte e a gente conheceu a máfia das próteses e termos como taxa de rolha de hospital propina começaram a surgir em audiência e também o problema que todos lidam com saúde pública que é a escassez de recursos embora eu diga que quando a gente começa a conversar sobre dinheiro numa demanda estrutural é porque a gente está muito avançado no tempo nessa ação específica comecei a discutir sobre o dinheiro agora em 2018 mais de três anos depois e algumas demandas a gente nem consegue ainda né doutor Henrique o início do cumprimento da sentença foi em maio de 2015 foram realizadas até hoje 52 audiências judiciárias 52 audiências e duas inspeções judiciais apenas nessa demanda eu faço uma média de uma audiência por mês eu digo uma média porque todo mês existe uma audiência em alguns meses eu faço mais de uma essa é uma das explicações porque as demandas estruturais também não pegaram tanto elas dão um trabalho danado a gente nas demandas já passou por tanta coisa passamos por divórcios mortes partos licenças maternidades mudanças de gestão e as audiências continuam tem um na última semana antes do recesso eu tenho audiência 17, 18, 19 dessas demandas estruturais porque religiosamente é uma vez por mês até agora quais são os produtos da ação civil pública filas unificadas para o procedimento e serviço protocolos de inclusão em filas e alteração de ordem então agora a gente sabe que se o paciente for para o consultório particular do médico ele não vai entrar na fila ele tem que entrar dentro do sistema único de saúde seguir o caminho correto para chegar até lá a gente tem a gente a gente adotou o critério soales de categorização de risco para cirurgias então da mesma forma como o TI tem regulado pelo Conselho Federal de Medicina de prioridade 1, 2, 3, 4 e 5 nós temos o critério soales de categorização que é um critério aceito mundialmente estamos adquirindo material as OPMS pelo preço SUS aqueles que estão previstos pelo SUS a gente ainda tem um problema com o que ainda não foi incorporado então tem que ser comprado acima do preço SUS mas o que é previsto pelo SUS a gente já compra pelo preço SUS e temos um sistema que o paciente acompanha sua posição na fila e os órgãos de fiscalização acompanham o andamento da fila próximos passos dinheiro e a unificação das filas no estado inteiro porque a gente ainda tem algumas filas descentralizadas embora mapeadas o caso da publicização das filas que foi distribuído para mim também o fato era falta de transparência publicização nas filas de cirurgias eletivas no Ceará o pedido era só a publicização das filas e dos seus critérios os problemas não tinha fila porque a gente está falando de todas as cirurgias eletivas a insuficiência de consultas especializadas e escassez de recursos financeiros o que acontece quando eu comecei a lidar com a publicização dessas filas a gente não tem como falar de cirurgia sem falar de atenção básica porque a gente precisa de atenção básica para ter acesso a atenção secundária as consultas especializadas isso tudo começou a ser discutido na audiência ajoizamento foi em janeiro de 2017 22 audiências realizadas até agora os produtos da ação civil pública filas unificadas por procedimento e serviço protocolos de inclusão em filas e alteração de ordem foi criado o Telesaúde que é um sistema para fortalecimento da assistência básica o governo do estado criou no estado inteiro informatizou os postos de saúde então o estado está todo interligado o médico da assistência básica recebe o paciente e ele já encaminha para a consulta especializada ou com algum exame que seja necessário ou trata ali no posto a gente tem inclusive protocolos para primeiro atendimento na consulta especializada a ressignificação do caixa que é o centro de atenção à saúde do homem mutirões programas estamos agora com mutirão específico no estado que é o plantão cirurgia para regularização das filas de cirurgias eletivas em geral e a inclusão da questão pediátrica também próximos passos dinheiro unificação de filas no estado e cirurgias oftalmológicas que vai ser algo que a gente vai ter um probleminha para enfrentar o caso da UTI ele é bem interessante estou falando bem rápido estou vendo que só por causa do nosso voo o caso da UTI é um caso interessante porque talvez seja seja único o que que aconteceu eu recebi uma ação individual pedindo a internação de um paciente num leito de UTI e era um leito de UTI especializado que era um leito de UTI cardiológica que nós só temos dois lugares em Fortaleza que poderiam atender que é o hospital universitário Walter Cantidio e o hospital de Messejana não tinha esse leito eu dei a decisão era uma prioridade de um e a minha decisão não foi cumprida como assim a minha decisão não foi cumprida uma prioridade de um a pessoa vai morrer como é que pode e liguei e fiz um escassel daí veio o gestor da central de regulação de leitos chegou pra mim e disse doutora Cint nós não temos tá aqui eu tiro quem eu não consigo não temos mas a senhora não sabe tem 40 leitos que deveriam ter sido construídos para a copa e não foram no hospital universitário e isso é um problema porque se esses 40 leitos tivessem sido construídos a sua decisão seria cumprida e aí eu marquei uma audiência chamei todo mundo de novo e disse olha vamos conversar sobre isso porque a minha decisão não foi cumprida só que imaginem a minha audiência marquei para 9 da manhã 8 e meia a pessoa foi internada no leito de UTI conseguiram o leito mas 9 horas da manhã eu estava lá todo mundo estava eu disse que não ia cancelar e nós transformamos a ação foi feito um pedido de aditamento inicial e a ação que era individual se transformou numa ação coletiva numa demanda estrutural foi feito um pedido de aditamento inicial de construção e habilitação de 40 leitos de UTI adulto 20 leitos de UTI natal e 48 leitos de retaguarda no hospital Walter Cantillo União Estado e Município firmaram um negócio processual e aceitaram ser réus numa ação civil pública numa demanda estrutural talvez esse momento do trabalho tenha sido um momento de percepção de acerto com relação a tudo entes públicos escolheram ser réus numa ação civil pública a gente entra aí numa discussão sobre negócios processuais e queria dizer que isso deve ser levado em consideração nas demandas estruturais porque a gente está falando de processo não clássico processo que tem que visar a efetividade e essa demanda foi transformada de ação individual em coletiva nessa perspectiva esse caso da UTI a gente tem trabalhado com ele para a construção os problemas vinham desde discussão sobre contrato de gestão do hospital universitário e a EBSER empresa brasileira de serviços hospitalares uma resignação da procuradoria federal que não fazia parte do processo mas a procuradoria federal recorreu da homologação do negócio processual que alterou a ação o tribunal da quinta região para minha surpresa negou provimento ao agravo da procuradoria e acho que em termos de demandas estruturais isso foi um grande avanço em termos de negócios processuais também porque o tribunal reconheceu que uma ação individual pode ser transformada numa ação coletiva se as partes assim concordarem e for homologado pelo juiz e também nisso teve o problema da discussão sobre limites ao ativismo judicial é claro porque eu acho que na cabeça dos senhores deve estar pensando que é tudo muito diferente para ser algo para ser algo que não gere não gere perplexidade o agismo da amendação foi em julho de 2017 o aditamento do pedido e negócio processual a homologação foi em outubro de 2017 porque tanto União como Estado como Município tiveram que recorrer tiveram que buscar a procuradora do Estado responsável procurou procurou doutor Henrique procurou o governador do Estado o procurador do município teve que ir atrás do prefeito e a advocacia da União também teve que procurar em Brasília autorização para firmar esse negócio processual ele foi firmado em outubro de 2017 foram realizadas 16 audiências em 3 lugares diferentes eu realizei audiência na Justiça Federal no gabinete do reitor da universidade duas audiências lá porque eu queria que o reitor fosse e eu fiquei com medo dele inventar uma desculpa e não ida e eu disse então vou fazer a ida e fiz as audiências no gabinete do reitor e uma audiência no canteiro de obras dos leitos de UTI porque esse canteiro de obras é interessante que quando você está lá dentro você acha que está tão pertinho de terminar que eu achei que precisava a título de motivação produtos da ação houve um leito até agora criado infelizmente não todos foram criados ainda a EBSER investiu na elaboração dos projetos para obras da UTI está tendo investimento para a finalização das obras dos leitos o governo do estado tem colaborado nessa perspectiva também os leitos não foram construídos porque a gente não conseguiu fazer a licitação que deve ser feita no próximo ano segundo o cronograma próximos passos dinheiro e eu coloquei como próximos passos sessão do patrimônio imóvel da universidade mas acabamos de ter essa sessão então finalmente o contrato de gestão está perfeito depois de muitas idas e vindas o caso dos leitos psiquiátricos é o último que eu vou mostrar para os senhores embora eu já esteja trabalhando com a questão da oncologia dos serviços dos serviços contratados para oncologia e diagnóstico de câncer mas o caso dos leitos psiquiátricos é o último o fato era insuficiência de leitos para internação psiquiátrica no estado do Ceará e tempo excessivo entre indicação de internação e internação de fato o pedido era redução para seis horas da indicação até efetiva internação no leito a sentença determinou a redução do tempo e se isso não fosse possível construa mais leitos os problemas era a luta antimanicomial o objeto restrito do pedido da condenação e da condenação e as novas perspectivas do cumprimento da sentença em termos de assistência à saúde mental de uma forma mais ampla o início do cumprimento da sentença foi em agosto de 2017 foram realizadas 11 audiências e duas inspeções judiciais em hospitais psiquiátricos os produtos da ACP até agora a identificação dos residentes psiquiátricos alteração da central de regulação de leitos e publicização de protocolos para internação e regulação essa ação em específica teve um problema que o tribunal reformou a sentença então o título judicial não existe ainda estamos continuando com as audiências a partir de um negócio processual firmado entre as partes para prosseguimento de um cumprimento de algo que ainda que não mais existe no mundo jurídico mas ainda está sujeito a recurso só para concluir as estratégias que eu utilizei nessas demandas foi comunicação presencial a gente fala em audiência grupo de whatsapp acordado para comunicação mais rápida porque às vezes tem algo urgente que a comunicação presencial ia ser complicada mas aí o grupo de whatsapp resolve apresentações livres tem sempre recursos de projeção disponíveis então qualquer pessoa qualquer um que vai sabe que vai ter um computador com powerpoint com projeção para fazer sua apresentação efeito BBB BBB é Big Brother Brasil mesmo viu que é o seguinte na sala de audiência todas as audiências são gravadas e filmadas eu coloquei a gravação em vez de microfones aqueles equipamentos de videoconferência o efeito BBB faz com que todos sejam mais espontâneos na fala todos sabem que são gravados mas esquecem que são gravados e é nesses momentos de esquecimento da gravação que as informações mais preciosas são obtidas porque é um momento que todos falam de forma livre as sessões são confidenciais essa confidencialidade eu peguei emprestada da mediação como é que acontece as audiências são públicas o processo é público mas as audiências nesse caso as sessões e audiências são confidenciais restritas às partes quem chegar lá na vara e pedir eu quero ver a ação vai receber a ação com os termos de audiência mas sem os DVDs as partes sabem disso isso não quer dizer que algo que aconteça que indique um crime por exemplo não seja apurado a questão por exemplo da máfia das próteses é um exemplo ela desencadeou uma operação policial no estado e inclusive prisão mas as sessões são confidenciais isso para que todos possam falar livremente a gente tem um cuidado muito grande com respeito ao ato médico e a decisão dos gestores por isso que a ideia de critério médico de categorização de risco observância da prescrição médica o fato da gente estabelecer os protocolos de primeira consulta retorno consulta especializada foram todos formulados por médicos por associações por grupos de médicos pelo conselho construção de confiança mútua o diálogo sempre aberto teve até um caso assim que na noite do sábado de aleluia meia noite eu recebi ligação do gestor da central de regulação que disse que ia pedir exoneração e isso é algo muito corrente demandas estruturais é assim todo mundo e ele tinha ligado antes para a doutora Caroline deve ter ligado para o senhor não é doutor Henrique e assim essa confiança mútua e o diálogo aberto a qualquer momento é algo que é uma estratégia que foi utilizada que foi inclusive o que motivou os negócios processuais meio atípicos respeito ao tempo do executivo entender isso e foi um grande exercício para mim porque vocês estão vendo pela velocidade que eu falo que eu quero tudo para ontem cumprimento rigoroso do acordado se é acordado é cumprido e acordos confidenciais os acordos confidenciais eu acho que alguns de vocês devem estar preocupados tanto eu falo de confidencial e confidencialidade os acordos confidenciais o que são quem lida com saúde pública sabe que a gente tem uma questão a ser considerada que é o profissional médico o profissional médico ele tem uma dificuldade em ter o trabalho regulado e fiscalizado de alguma forma então por exemplo eu imponho que um paciente não pode ser atendido no consultório particular do médico e entrar numa fila de cirurgia letiva do SUS eu impus isso eu defini o protocolo eu defini que a categorização de risco que agora só pode alterar a ordem de fila se for por categorização de risco se for a categorização Soales se for A1 A2 B1 B2 esses acordos confidenciais é para preservar de alguma forma o gestor e os médicos que estão tomando essa decisão e estão me auxiliando para isso então saem como decisões judiciais embora algumas sejam decisões judiciais é prolatadas com apoio de consultores e outros sejam acordos que foram homologados em audiência mas não aparecem como tal para terceiros era mais ou menos isso que eu queria falar aos senhores desculpem a pressa eu deixei ah não deixei aqui mas eu vou deixar o meu contato para que quem quiser ah está no primeiro slide então deixa eu voltar lá o meu contato é acho que é melhor voltar por aí o meu contato para quem quiser saber mais alguma coisa já que eu vou sair correndo mas muito obrigada por me ouvirem e pela paciência obrigada na sequência agora vamos já passar a palavra para o meu amigo aqui a Dilson para que ele possa seguir aqui com o painel obrigado senhores muito bom dia queria agradecer ao meu querido amigo Silvio a gentileza da apresentação doutora Vanessa o convite foi com muita alegria que eu soube da estruturação dessa comissão no âmbito do CNMP o conselho acho que tem que exercer esse papel eu coordeno um dos grupos que o MPF tem em matéria de saúde o MPF trata da saúde em três vieses tem uma questão de combate à corrupção que é tratada pela quinta câmara tem uma questão de prestação do serviço de qualidade do serviço tratada pela PFDC que tem vários inclusive tem inclusive vários manuais interessantes e a área que está sob minha coordenação é de recursos de financiamento da saúde então eu tenho eu estudo há quase dez anos financiamento da saúde que é uma área extremamente complexa exatamente por conta desses pontos que vários dos palestrantes de hoje já mencionaram superposições de competências competências não muito claras etc etc eu também vou pedir desculpas a vocês porque o meu prazo aqui é curto eu vou dar uma aula em Curitiba hoje à noite e os voos não são muito favoráveis para que eu chegue lá num curto período de tempo o que eu quero mostrar aqui para vocês e acho que isso vai introduzir bem o trabalho do Zanetti depois é uma questão conceitual o que são esses tais processos estruturais o que são esses litígios estruturais e de que forma a gente pode categorizar isso só para a gente ter uma base comum de linguagem senão nós vamos estar falando de coisas diferentes e não vamos conseguir dialogar a minha primeira proposta e essa foi a proposta que eu fiz na minha tese de doutorado é fazer uma classificação de litígios coletivos foi isso que a Cintia gentilmente mencionou eu proponho que nós perdemos muitos anos trabalhando com o conceito de classificação de direitos direitos difusos direitos coletivos direitos de dois homogêneos e essa classificação não é suficiente para que a gente avance mais ela tem um papel histórico muito importante tem um papel didático muito importante mas ela é pequena para que a gente avance daqui para frente o que é a minha classificação de litígios coletivos é uma ideia de não analisar os direitos em abstrato analisar os casos os conflitos com os quais nós tratamos no dia a dia e a partir daí tentar produzir uma técnica processual adequada então em vez da gente produzir a técnica abstratamente e depois fazer a vida caber dentro daquilo que a gente imaginou a minha proposta é fazer o contrário é analisar concretamente os casos que existem e a gente pensar a adequação das técnicas a partir dos casos e não como a gente fez até aqui fazendo essa análise em 550 páginas literalmente que eu vou resumir aqui em 3 minutos eu propus três tipos de litígios coletivos então litígio coletivo para começar litígio é o conflito não estou falando de processo litígio coletivo é um conflito que existe na vida real e que envolve uma multiplicidade de sujeitos tratados como grupo tratados coletivamente se 10 pessoas são lesadas mas numa relação que é estritamente individual você tem 10 litígios individuais agora se essas 10 pessoas são clientes da mesma empresa de telefonia ou são usuários do mesmo serviço de saúde que os trata coletivamente então o litígio é coletivo eu só vou ter um litígio individual com o secretário de saúde do Ceará se eu chegar lá para pedir um tratamento e o doutor esqueci o nome Henrique disser esse cara é do Ministério Público não vou atender isso é um litígio individual sou eu Edilson que não vou ser atendido agora se eu chego lá e não sou atendido porque não tem vaga o litígio é coletivo o problema não é que não tem vaga para mim não tem vaga para ninguém então o litígio é coletivo não é intuito persone não sou eu é a coletividade pois bem a questão minha é que esses litígios coletivos se manifestam em três subgrupos há três possibilidades de se visualizar esses litígios de acordo com as características que eles apresentam concretamente não é uma ideia teórica é a primeira o primeiro grupo desses litígios e de novo isso é uma síntese muito sintética o primeiro grupo desses litígios eu chamei de litígios coletivos globais ou litígios globais é a ideia de litígios que são coletivamente importantes mas individualmente irrelevantes o impacto individual do problema é muito pequeno ainda que coletivamente ele tem a sua importância então tem vários exemplos pequenas lesões ao consumidor né se cada consumidor foi lesado em 20 reais individualmente o impacto é insignificante mas se são 2 milhões de consumidores coletivamente o impacto é muito significativo lesões ambientais que repercutem no meio ambiente natural mas não repercutem sobre as pessoas o impacto individual pra mim da extinção de uma espécie animal é zero agora coletivamente esse é um problema gravíssimo então esse é o primeiro primeira categoria a segunda categoria é o oposto disso eu chamo de litígios locais são os litígios que afetam significativamente a coletividade mas também impactam muito significativamente sobre um grupo específico sobre um subgrupo um grupo né um grupo de pessoas ali que é muito impactada então o exemplo que eu utilizo muito que é a outra minha outra linha de pesquisa outro livro que eu escrevi são os índios se você tem uma lesão ambiental genérica é uma coisa se você tem uma lesão ambiental dentro de uma terra indígena a terra para os índios é um componente da sua identidade é um direito da personalidade não é um mero componente patrimonial o impacto disso interessa aqueles índios muito mais do que a qualquer um de nós mesmo dentro das questões de saúde se a gente tem um litígio relacionado a prestação de serviço de saúde aos nefropatas isso interessa muito mais aos portadores de nefropatia do que a mim que felizmente não sou posso até vir a ser mas não sou portador da doença então vejam como é diferente isso do primeiro grupo né e o terceiro grupo que são os problemáticos são os litígios que eu chamo de irradiados os litígios irradiados são problemáticos porque eles envolvem uma situação em que você tem uma lesão que repercute em vários subgrupos mas de formas quantitativa e qualitativamente distintas as várias pessoas que são afetadas pelo litígio não são afetadas da mesma forma e nem com a mesma intensidade e isso imediatamente faz com que elas não queiram a mesma coisa acho que essa foi talvez a principal contribuição que eu tentei oferecer no meu trabalho nós no processo coletivo sempre supusemos que os grupos são uniformes que eles querem sempre a mesma coisa e isto não é verdade os grupos tem dentro de si subgrupos e é muito fácil ver isso quando você pega um caso concreto litígio litígio que meu querido amigo Hermes Anete Júnior e eu estamos envolvidos que é o litígio do desastre ambiental da Samarco esse é um litígio irradiado clássico você tem gente que morreu tem a gente que morava no distrito de Bento Rodrigues e perdeu tudo você tem os proprietários rurais cujas terras ficaram ilameadas você tem os pescadores que pescavam no rio e não puderam pescar você tem as pessoas que moravam nas cidades vizinhas ao Rio Doce e ficaram sem abastecimento de água você tem os índios Krenak que faziam um ritual religioso dependente do Rio Doce e não podem mais fazê-lo e você tem o pessoal lá no Espírito Santo que como Hermes Anete não pôde ir para a praia porque o rio causou quando ele chegou no mar causou um impacto muito grande veja entre Hermes que não pôde ir para a praia e a família da pessoa que morreu a intensidade do impacto é completamente diferente tanto do ponto de vista quantitativo quanto qualitativo porém todos são vítimas do mesmo litígio o litígio é um só o desastre ambiental da Samarco pois bem qual é meu segundo ponto o fato de nós termos um litígio coletivo não significa que nós teremos um processo coletivo é perfeitamente possível e na verdade é muito comum que litígios coletivos sejam tratados em processos individuais esse é o grande ponto da chamada litigância repetitiva o sujeito vai lá o litígio é coletivo não tem vaga na UTI para ninguém o sujeito vai lá e diz beleza eu vou resolver o meu lado vou entrar com a minha ação quero resolver a minha vaga o problema do sistema é do sistema o meu é o meu então eu acho que essa distinção entre o que é o litígio e o que é o processo é muito importante porque o processo pode perfeitamente vir a ser individual e o que a gente percebe que a Cíntia percebeu muito bem no caso dela que o acúmulo de processos individuais acaba gerando uma situação de deterioração da própria situação e potencialmente um litígio ainda maior do que o que existia originalmente em São Paulo só para dar um exemplo que não é da saúde mas é basicamente a mesma coisa nos últimos quatro anos a Defensoria Pública do Estado de São Paulo ingressou com 60 mil ações individuais pedindo vagas em creche 60 mil ações individuais em quatro anos é mais de uma ação por dia bem mais de uma por dia útil pedindo vagas em creche todas foram vitoriosas não perderam nenhuma mas se você for hoje lá em São Paulo você acha que a situação das creches melhorou o problema o litígio de falta de vaga em creche continua rigorosamente do mesmo tamanho talvez esteja até pior do que ele estava antes continuam faltando vagas em creches e as creches que existem estão super lotadas porque o prefeito assim como o nosso secretário Henrique não quis descumprir nenhuma decisão claro que o prefeito cumpriu as 60 mil decisões só botou mais uma cadeira na sala é fácil cumprir essa decisão só pôr mais uma cadeira na sala só que o que aconteceu salas que tinham 10, 15 alunos hoje tem 30 35, 40 alunos o índice de doenças ocupacionais entre os profissionais da educação explodiu os profissionais estão pedindo licença médica e o porque é claro o sujeito está lá ele cuidando de 40 crianças de 0 a 5 anos doutora Vanessa se existe inferno ele deve se parecer com isso imagina a situação desse profissional então é isso a gente piora a situação do litígio quando ele não é tratado adequadamente e aí eu chego no meu ponto o que é um litígio estrutural o litígio estrutural é na minha visão um litígio irradiado com algo a mais o que é o algo a mais é o fato de que ele não deriva de uma coisa instantânea como o desastre da Samarco ele deriva do funcionamento de uma instituição ou de uma política que obviamente é conduzida para uma instituição não existe política acéfala então instituição nos Estados Unidos eles usam muito a expressão reforma institucional institutional reform é isso você tem uma instituição que funciona mal e esse comportamento recorrente da instituição é a causa do litígio então os litígios estruturais são para mim um subgrupo dentro dos litígios irradiados que faz com que cuja causa é o comportamento da instituição e aí nós chegamos à encruzilhada como é que nós resolvemos um litígio estrutural basicamente nós temos três alternativas ou como é que nós tratamos resolvemos não como é que nós tratamos um litígio estrutural basicamente nós podemos tratá-lo de três formas um podemos tratá-lo em um monte de processos individuais em vez da gente usar a solução coletiva a gente fala beleza eu quero resolver o meu lado vou tratar esse processo esse litígio num monte de processos individuais que é o que tem acontecido no âmbito da saúde segunda alternativa eu posso tratar o litígio estrutural por intermédio de um processo coletivo não estrutural vou pegar o exemplo das creches que eu já estava usando eu entro com uma ação coletiva pedindo a criação de 60 mil vagas novas não me importa como não me importa de onde vai sair esse dinheiro não me importa porque que faltavam vagas não me importa se essas 60 mil são suficientes para o futuro não me importa nada eu simplesmente peço coletivamente aquela pretensão que poderia ter sido exercida em processos individuais isso também é muito frequente você ter ações coletivas como a doutora cintia disse muito bem processo estrutural dá muito trabalho então as ações coletivas são coletivas porém não são estruturais elas não se perguntam da causa tratam só a consequência esses dois primeiros modelos tem problemas já falei do problema das ações individuais acho que ele é óbvio para todos o problema das ações coletivas não estruturais é talvez um pouco menor mas ainda significativo porque você corre um risco grande de inexequibilidade no futuro imagina você criar 60 mil vagas em creche de uma vez você corre um risco grande de que isso não solucione o problema porque você cria 60 mil mas como a população continua crescendo se você não reestrutura a política ela vai tendo outros déficits e aí essas 60 mil daqui a pouco não são suficientes mais e a terceira solução é essa que Cintia apresentou magistralmente aqui é você pegar um processo coletivo e dentro dele utilizar-se de técnicas estruturais o que que seriam as técnicas estruturais é a tentativa de corrigir o problema corrigindo a causa e não apenas a consequência então nós vamos investigar por que não há fila quem que precisa mudar qual é a reforma institucional que precisa ser feita para organizar a fila ou para criar novos leitos então é exatamente isso talvez eu já disse isso Cintia várias vezes esse seu exemplo seja o melhor exemplo de processo estrutural que nós temos no Brasil porque é de fato isso você reforma uma instituição para que ela ou várias no caso para que elas passem a funcionar de outra maneira e isso resolva a causa do problema ainda que e esse é o lado ruim tu tem um lado ruim na vida ainda que do ponto de vista imediato essa solução seja pouco satisfatória para o sujeito que está lá quebrado querendo a cirurgia então esse é o lado ruim por que que a gente tem um monte por que que de modo geral a solução é individual de modo geral a solução é individual por duas razões porque a solução individual é mais lucrativa para vários atores envolvidos nesse processo e porque ela é mais rápida discutíamos isso antes do começo aqui Hermes e eu enquanto o processo coletivo não for eficiente o bastante para dar ao cidadão a mesma resposta que o processo individual dá nós vamos continuar tendo judicialização em massa então esse é nosso desafio ministério público nós temos que pensar nosso desafio judiciário nós temos que pensar modelos coletivos que consigam responder a essa necessidade então basicamente essa é a minha estrutura conceitual vou pular aqui algumas coisas só para adiantar um pouquinho com vocês é o que que são as questões práticas disso a grande questão prática é que é muito difícil fazer isso é muito difícil né Cintia disse aqui é difícil mesmo mas pior ainda é a gente adotar é a gente esquecer dessa frase do Menken que o ministro Barroso tem citado muito que é para todo problema complexo há uma resposta clara simples e errada o que a gente mais faz é tentar dar respostas claras simples e erradas a problemas que são muito complexos então é acho que isso é muito significativo dois nós ministério público precisamos nos lembrar que essa atividade não precisa necessariamente ser feita dentro do processo nós podemos ter inquéritos civis estruturais em que nós vamos utilizar negociação técnicas consensuais para fazer a reforma estrutural consensualmente extrajudicialmente nada impede também que a gente use o processo eu gosto de usar o processo porque eu acho que quando tem um bom juiz o juiz como ator no processo ajuda a avançar essas questões o 4 já falei 5 há um enorme custo de oportunidade envolvido no processo estrutural que deve ser levado em conta você podia estar fazendo outra coisa não dá para fazer 50 processos estruturais ao mesmo tempo então você vai ter realmente que investigar esse custo de oportunidade e 6 o processo estrutural é uma coisa difícil de ensinar e difícil de aprender porque como ele depende das características do litígio cada caso é um caso ontem nós estávamos recebendo lá em Campinas o professor Francis McGovern que é professor da Duke University e ele trabalha com eu acho isso espetacular um sujeito que vale a pena vocês conhecerem os textos dele ele trabalha com design de métodos de solução de conflitos porque ele Francis McGovern MC Govern ele diz o seguinte não existe um método de solução de conflitos eu acho que isso é uma coisa que falando aqui com o Vladimir que trabalhou com isso isso é uma coisa que nós aprendemos muito mal nos estudos que nós temos no Brasil sobre consensualidade nós partimos do pressuposto de que existe uma fórmula para resolver consensualmente conflitos e que desde que a mesa seja redonda que todo mundo converse de um certo jeito tudo vai dar certo todos seremos amigos isso é uma grande besteira o que o Francis McGovern mostra é que a técnica de solução de mediação tem que ser desenhada a partir do conflito e não previamente ele por exemplo fala que em determinados conflitos o mediador tem sim que sugerir soluções tem sim que dizer quem está errado que é o mediador avaliativo ele tem que dizer quem está errado porque a característica do conflito pede isso então infelizmente como nós no Brasil gostamos um pouco de empacotar tudo e de querer formulinha para tudo a gente começou a achar que só existe um jeito de fazer as coisas e aí botamos no CPC que o mediador não pode sugerir soluções pronto botamos isso lá como se isso fosse uma verdade absoluta o mediador não sugere soluções porque isso parte de uma concepção de um tipo de conflito que é o familiar em que a sugestão de soluções é realmente ruim mas nem todo conflito é um conflito familiar isso é uma coisa que a gente precisa pensar porque nós estamos num universo completamente diferente o outro problema é que os litígios estruturais são inerentemente policêntricos essa frase do William Fletcher é muito boa nós temos em realidade vários núcleos problemáticos quando você tem um problema na saúde no município usualmente o problema não está só na saúde ele está na saúde na educação na assistência na infância até porque as políticas públicas são conflituosas de maneira geral sobretudo no Brasil que a gente tem uma noção de que serviço público é grátis e se é grátis quanto mais melhor como a gente não tem muito essa noção de custo do serviço nós estamos o tempo todo falando em expandir 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 sem nunca fazer uma discussão séria sobre custeio e quanto nós precisamos de custeio então esse seria um bom evento vamos fazer uma oficina para discutir o seguinte o que queremos na saúde queremos tudo isso aqui essa é a nossa cesta ótimo quanto custa isso isso custa isso aqui então nós queremos remédio para todas as doenças extraordinárias não interessa quanto eles custam nós queremos tratamentos de última geração para todas as pessoas há uma questão agora interessantíssima no tratamento de diabetes que é aquele adesivo que mede a glicose questão interessantíssima porque é um tratamento que não é mais eficaz ele não tem nenhum ganho em termos de eficácia só que ele tem um ganho em termos de conforto e é bem mais caro o SUS inclui o direito aos tratamentos mais confortáveis é uma questão tem gente ganhando judicialmente esse tratamento com o adesivo e com argumentos razoáveis ah porque senão você tem que acordar de noite furar o dedo não sei o que a pessoa não dorme mais então o diabético tem dificuldade para dormir porque ele está o tempo todo se picando como é que você dorme depois daquilo então é isso tá bom é importante quanto custa eu falei o meu grupo é de custeio o meu grupo não é de prestação eu estou vendo o lado do custeio e aí se nós quisermos então fazer um processo como Cíntia fez ou fazer um inquérito civil como Cíntia fez basicamente como é que ele vai funcionar eu coloquei ali uma questão em quatro passos nada simples mas quatro passos para você uma receita de bolo de um processo estrutural ou de um inquérito civil estrutural um você tem que entender o problema você tem que realmente entender o problema entender o caráter policêntrico desse problema entender como que ele se irradia em outros segmentos dois você tem que elaborar um plano de solução a solução não pode ser uma canetada eu gostei adorei essa parte da fala da Cíntia é isso a tentação da caneta é muito forte eu fiz vários eventos com os juízes e volta e meia alguém me diz mas o sujeito chega lá o sujeito pedindo isso eu fico com dó e aí minha resposta sempre é então paga pra ele paga pra ele não é? porque a política pública de saúde não é uma política pública de caridade então paga pra ele você ficou com dó paga pra ele o sistema o Brasil é um país de amplas desigualdades sociais é um país de ampla desigualdade de acesso a bens públicos serviços públicos é isso que a gente tem que trabalhar não é simplesmente dar pra uma pessoa e aí é uma curiosidade interessante há um livro de Roberto Gargarela vocês conseguem comprar na Amazon pelo site eletrônico então não tem desculpa que se chama Por uma Justiça Dialógica Por uma Justiça Dialógica esse livro é organizado por Roberto Gargarela e nesse livro tem um artigo de dois autores chamado Gauri e Brinks e esses autores fizeram uma comparação entre cinco países pra saber a efetividade do judiciário intervindo em saúde especificamente sobre saúde eles compararam o Brasil a Índia a Tailândia a Nigéria e a África do Sul então não é comparar com a Noruega porque eu tenho um defeito congênito toda vez que alguém começa a dar uma palestra e fala alguma coisa sobre a Suíça ou a Noruega eu fico surdo porque é uma comparação tão ridícula fazer qualquer comparação do Brasil com a Suíça ou a Noruega que eu perco a audição eles não fizeram isso eles fazem uma comparação com países no nível do Brasil Indonésia não é italiano é Indonésia Índia Indonésia Índia Nigéria África do Sul e Brasil e a investigação deles é o seguinte qual é o impacto concreto da judicialização quem conseguiu mudar mais qual desses cinco países mudou mais com a atuação do poder judiciário o Brasil surpreendentemente pra nós na avaliação deles que pode não estar correta ficou em quarto lugar o Brasil só ficou na frente da Nigéria por quê? porque os demais países investiram em soluções estruturais que valiam pra todo mundo e não em ações individuais então e aí ele explica lá como foi cada país etc etc então é isso você não vai resolver o problema se você quiser de fato causar um impacto social você precisa trabalhar estruturalmente como? fazendo um plano depois que você fizer esse plano o próximo passo é implementar esse plano que é o passo 3 e aí você implementa isso coercitivamente ou não melhor que seja não mas nada impede que seja também você implementa esse plano e aí o quarto passo é que é o mais difícil você avalia as consequências da implementação do plano com essa avaliação você revê o plano e o ciclo recomeça aí você faz outro plano aplica o plano avalia o plano revê o plano aplica o plano avalia o plano e assim por diante porque o problema é um problema complexo você não vai resolvê-lo instantaneamente achando que você pode aplicar uma solução martelada e essa solução vai ser a solução final dá para fazer isso em todos os casos é claro que não claro que não nós vamos ter que escolher nossas batalhas mas talvez no tempo muita gente a gente comentava sobre isso também muita gente ainda faz muita gente no ministério público ainda faz muita ação individual muita gente ainda faz talvez se pudesse parar de fazer isso e o tempo que você está gastando fazendo isso você tentar trabalhar o problema estruturalmente mas é um custo sim não estou negando isso estou dizendo nada que isso seja fácil mas a questão é nós vamos preferir as soluções simples e erradas ou as soluções complexas e corretas no fundo esse é o compromisso que a gente precisa ver de que lado a gente quer ficar nessa nessa encruzilhada que está representada aí e aí para caminhar para a minha conclusão como é que a saúde complica isso a saúde complica porque de fato o sistema é muito complexo você tem muitas competências superpostas do ponto de vista prestacional e mais a jurisprudência piorou isso ainda mais porque como a divisão é muito complexa o que os juízes fizeram os juízes não os tribunais fizeram simplificaram quando eu digo os juízes eu não estou fazendo uma crítica a ninguém eu fui juiz então entendam isso como uma autocrítica o que os juízes fizeram simplificaram e disseram o seguinte é todo mundo solidário isso foi uma grande simplificação da realidade porque isso não está escrito em lugar nenhum ontem eu procurei várias leis para eu falei não é possível fui eu que não achei isso isso não está escrito em lugar nenhum não está na 8080 não está na constituição em lugar nenhum está escrito que os entes públicos são solidários pelo contrário está escrito que a ação é descentralizada então é uma distribuição de competências mas como essa distribuição é muito complexa e aí demérito de quem a fez porque fez muito complexa recentemente o Ministério da Saúde consolidou não sei quantas mil portarias porque era um cipoal legislativo ninguém sabia o que estava em vigor ou não o SUS é basicamente regulado em portarias o que é péssimo e ninguém sabe e aí os juízes falaram olha então é assim então vou fazer do jeito mais fácil é todo mundo solidário não importa entrou contra a ONU não entrou contra o problema depois vocês se resolvam entre vocês e aí o secretário que não vai me deixar mentir que essa resolução nunca chega não há essa tal compensação pelo menos não há no montante que deveria haver quando ela ocorre ela é insignificante então não adianta você trabalhar sobre a ilusão de que você só vai processar o município e depois o Estado vai reembolsar o município porque não vai depois a União vai reembolsar o Estado porque não vai isso nunca acontece ou não acontece na mesma proporção em que a judicialização demanda o desembolso então os erros estão dos dois lados não tem ninguém certo fizeram normas complexas demais infralegais não pensaram na situação do judiciário o judiciário foi lá e simplificou as coisas então botei aqui algumas normas para vocês essa apresentação está disponível aqui vocês fiquem à vontade para compartilhar com todos mas não vou passar todo mundo sabe isso muito melhor do que eu mas se você pega a 8080 e lê o que está lá de competência da União de competência do Estado de competência do município você vai ver que claramente é uma distribuição de competências ou pelo menos houve uma tentativa de distribuir competências então os artigos estão aí no material para vocês não terem que pesquisar depois eu até marquei os verbos para vocês perceberem como é que isso funciona estados aqui e depois municípios no 18 então há sim problemas o caso agora olha só o caso da assistência farmacêutica o caso da assistência farmacêutica está regulado no artigo 540 da portaria de consolidação número 6 de 2017 que foi isso tinha tanta portaria que fizeram umas mega portarias de conciliação de consolidação melhorou alguma coisa mas continua muito difícil estudar isso e aí tem lá uma subdivisão de quem deve fornecer o que tem grupos grupo 1 grupo 2 grupo 3 tem grupos qual é o ente público que fornece o que quem é que ao entrar com uma ação pedir o medicamento já olhou esses grupos a gente entra quem está na frente quem está mais perto quem a gente acha quem responde mais rápido ou todo mundo porque afinal de contas quanto mais melhor então tem grupos existe sim uma divisão em relação a qual ente deve fornecer qual medicamento está aí não vou dizer que é fácil porque não é mas é possível que você localize essas responsabilidades antes de entrar com a ação só que aí eu quero como último ponto dizer o seguinte o grande problema é qual do processo estrutural e acho que esse é o nosso grande desafio é qual é o seu endgame qual vai onde que ele vai parar onde que ele vai acabar você precisa ter um endgame ou você tem que ter um prazo ou você tem que ter uma noção de melhores esforços mas alguma coisa tem que ter não dá pra projetar um processo que vai durar pra sempre então eu acho que esse é o meu esse é o horizonte com o qual eu estou trabalhando agora a gente precisa pensar em quais são os possíveis endgames de um processo estrutural por exemplo meu caso lá das creches até quando vamos imaginar que haja porque não há um processo estrutural sobre creches até quando a questão das creches ser gerida pelo judiciário seu caso das filas até quando a fila de cirurgia ortopédica vai depender da justiça federal tem que haver um endgame um produto e a apresentação da cintia mostra muito isso tem um produto tem que haver um produto final você tem que projetar um momento em que isso vai acabar pode ser que o momento seja os melhores esforços a partir do momento que eu detectar que o estado dentro das suas limitações orçamentárias financeiras está fazendo os seus melhores esforços então vou deixar ele caminhar sozinho mas essa talvez seja a dificuldade mais delicada que nós temos por que eu estou mostrando esse gráfico esse é um gráfico que eu separei para vocês sobre inflação na saúde eu botei três gráficos mas vou mostrar só o último que tem o Brasil a inflação brasileira em 2017 foi de 6.1% a inflação médica foi de 17% bruta e 11% acima da inflação monetária 11% acima da inflação depois em 2018 até agora nós temos um estudo mostrando inflação projetando 4.3% no Brasil e 19% de inflação na área médica então 14% quase 15% acima da inflação normal ou seja não vai dar isso está acontecendo em todos os países vejam que não é só no Brasil comparem os Estados Unidos 1,5% de inflação em 2017 6% de inflação na saúde 6% de inflação nos Estados Unidos é exorbitante para o padrão deles é exorbitante para esse ano previsão de 7% de inflação na saúde nos Estados Unidos os gastos meus caros só irão aumentar só irão aumentar e em algum momento nós vamos ter que fazer esse debate os gastos crescem acima do PIB crescem acima da inflação não vai ser possível não vai ser possível que o sistema acompanhe a curva do aumento inflacionário ou seja a triste realidade é que o SUS não será capaz de acompanhar a evolução dos tratamentos porque essa evolução sempre implica um aumento de custo superior ao PIB superior à inflação e mais dia menos dia nós vamos ter que fazer esse debate em algum patamar o que nós vamos priorizar do que nós vamos abrir mão priorizar é sempre bom o problema é do que nós vamos abrir mão quando a gente priorizar determinadas coisas no fundo só para mostrar o meu slide final é possível fazer mudanças sociais significativas por intermédio do processo Cíntia acabou de nos mostrar que é claro que é se você tiver uma litigância organizada etc se você tiver determinadas condições que te permitam produzir isso que condições são essas um Estado disposto a participar o município disposto a participar o Ministério Público a Defensoria o Judiciário recursos financeiros a possibilidade se você tiver as condições adequadas você vai conseguir nesse caso o que nós tínhamos o interesse da própria administração em levar isso adiante porque se a administração tivesse sentado e falado vou contestar não tenho interesse na audiência do artigo 334 não tenho interesse na conciliação pronto estava tudo embaranado então é possível produzir mudanças sociais significativas a partir do processo em alguns casos é mas isso depende de uma série de fatores que vão muito além da caneta e acho que é isso que a gente precisa se conscientizar muito obrigado obrigado Edilson vou agora passar a palavra ao Hermes Anete Júnior nosso colega promotor de justiça do MP do Espírito Santo para seguirmos com esse painel e vou pedir perdão a você Hermes porque eu tenho uma reunião às duas horas eu não poderei ficar até o final mas tenho certeza que a complexidade dos debates demonstra a atualidade da discussão dessas questões e parabéns novamente ao conselheiro Luiz Fernando Bandeira por isso então passo a palavra a você e fique à vontade a organização mencionou que o retorno será às duas horas então creio que o nosso retorno aqui creio que isso será dito aí proximamente obrigado muito obrigado doutor Silvio queria agradecer o convite agradecer a presidência da mesa o almoço já começou há meia hora atrás então eu vou procurar manter o nosso nosso discurso dentro de um padrão até de razoabilidade nós tivemos duas brilhantes palestras duas exposições que enriqueceram muito o nosso diálogo e acredito que a gente pode avançar a partir daí talvez a gente não precise descer tanto a detalhes que já tenham sido de uma ou de outra forma enfrentados a minha estrutura de apresentação é essa que está em princípio o que nós falaríamos seria a questão do acesso à justiça se a saúde é um direito individual ou se é um direito coletivo falaríamos sobre as origens o conceito e o método de trabalho do processo estrutural tema que já foi de alguma forma tratado falaríamos de algo que eu considero essencial para que se compreenda esse problema hoje Vanessa que é a ideia de que no processo estrutural nós temos que aplicar diretamente o CPC o CPC novo não é o CPC de 73 o CPC novo ele é inimigo do processualista de 73 ele é um código plástico flexível adaptável às necessidades do litígio e portanto eu pretendo mostrar aqui para vocês o quanto ele pode se aplicar diretamente nessas questões de processo estrutural como nós já vimos pelos dois brilhantes exemplos de processo estrutural que foram dados pela doutora Cintia quando ela falou do negócio processual para permitir a conversão de uma ação individual e uma ação coletiva e quando ela falou do negócio processual para permitir a execução de um título judicial que já não existia mais então dois exemplos em que nós temos a aplicação do CPC para resolver problemas de processo estrutural que não estão resolvidos pelo CPC mas que podem ser resolvidos através da criatividade dos negócios processuais e ao final fazer algumas considerações finais sobre o Ministério Público e aí o papel do Ministério Público Estadual em especial num processo que tramita na Justiça Federal mas que vai afetar as nossas atribuições como Ministério Público Estadual é um dos grandes problemas que foi enfrentado até onde eu sei na aplicação das sentenças estruturantes no Estado do Ceará e outros elementos que podem ser levados em consideração para o tratamento adequado desses conflitos processos estruturais trata de um tema central da nossa educação jurídica nós aprendemos a aplicar o direito e o que o processo estrutural faz não é aplicar o direito o que o processo estrutural faz é tratar os conflitos então nós vamos mudar de uma ótica de aplicação do direito para uma ótica de tratamento do conflito nem mesmo os limites objetivos da demanda aquele desenho inicial que a demanda teve quando nós propusemos a ação são relevantes para atingir esse objetivo muitas vezes nós temos que abandonar aquela proposta inicial temos que abandonar até a proposta inicial da sentença para poder atingir o tratamento adequado do conflito e eu me pergunto como promotor de justiça que já trabalhou em milhares de causas coletivas que já trabalhou em diversos casos de saúde adianta ter uma sentença que nada resolve adianta ter uma decisão transitada em julgado que não atende as necessidades de tutela de proteção das pessoas que estão envolvidas naquele conflito qual é a visão que a sociedade tem do ministério público Vladimir quando ela de fora olha para o nosso trabalho e pergunta para que serve isso quando a gente não consegue através dessa solução dada por um processo judicial num pedaço de papel resolver o conflito subjacente que faz com que todas as pessoas até hoje reclamem do sistema de saúde brasileiro como sendo um sistema que não atende aos seus interesses então nós precisamos mudar essa perspectiva não é fácil porque nós fomos formados para aplicar o direito e agora nós temos que aprender a solucionar o conflito a tratar o conflito de forma adequada acesso à justiça saúde e direito individual ronald work e robert alex nós temos algumas pesquisas empíricas se nós vamos analisar agora o cnj tem investido nessas pesquisas empíricas nós temos pelo menos duas que podem nos explicar algo que nos interessa aqui a primeira diz respeito aos casos repetitivos a segunda as ações coletivas a primeira pesquisa mostra que nós temos dois milhões cento e trinta e três mil e quarenta e cinco casos processos suspensos para julgamento do IRDR do recurso especial extraordinário repetitivo então quando nós litigamos processos individuais quando nós lá na comarca atuamos em ações individuais muitas vezes nós vamos receber uma notificação nos autos de que o nosso processo está suspenso a pergunta é o que nós ministério público devemos fazer nos processos mãe nas causas piloto e não mais o que nós devemos fazer naquele processo individual porque aquele vai estar suspenso então já há de uma certa medida uma coletivização das ações individuais de saúde quando a matéria se torna repetitiva porque esses processos individuais são suspensos então nós temos que atuar talvez de forma nacional nesses casos e não mais de forma atomizada mas de forma molecular como um ministério público só e aí nós temos um exemplo só para mostrar que é o exemplo do tema 262 em matéria de saúde no qual ficou fixado a legitimidade do ministério público para ajuizar ação civil pública que tem por objetivo compelir entes federados a entregar medicamento a portadores de certas doenças esse caso vale a pena assistir o áudio da sessão por duas razões primeiro porque o procurador geral de minas gerais doutor toné sustenta oralmente segundo porque nessa ação era uma ação que o caso era individual mas o pedido era coletivo e a gente tem nós temos como nós vamos ver a partir de agora ali nessa ação o STF registrou 1863 processos sobre estados só nesse caso mas nós podemos ter muito mais do que isso poderíamos ter muito mais do que isso eles não discutiram a legitimação do ministério público para as ações individuais de saúde portanto eles só discutiram a legitimação naquela ação coletiva isso ficou claro no julgamento não é tão claro na tese pesquisa do CNJ sobre as ações coletivas capitaneada pelo Conrado Ubner e pela sociedade brasileira de direito público o ministério público lidera como demandante na tutela de direitos individuais prevalece a busca por satisfação de demandas pontuais não pretende a reforma de estrutura política não pretende a incorporação geral do medicamento não pretende insumo serviços e sistema de saúde pública usa individualmente as ações coletivas essa é a crítica que eles fazem a nossa atuação proliferação de ações com vistas a ganhos individuais ações coletivas em vez de produzirem soluções para problemas atinentes à coletividade ou soluções em larga escala para tutela de direitos individuais homogêneos promovem a proliferação de demandas individuais tratamento de saúde para indivíduos determinados pesquisa do CNJ e aí quais são as sugestões dessa pesquisa primeira sugestão publicidade da existência das ações coletivas nós recentemente ganhamos no STJ depois de uma larga e longa batalha judicial o direito a estender territorialmente as decisões em processos coletivos para a extensão do litígio vamos simplificar assim pode ter o tamanho do território nacional mas nós sabemos quando tem ações ajuizadas ações coletivas tem um banco de dados aqui do CNMP numa resolução conjunta com o CNJ mas nós sabemos isso na nossa comarca o colega que atua lá no interior que cumula saúde educação consumidor criminal infância e juventude ele tem essa informação isso está no nosso na nossa corrente sanguínea isso é do nosso dia a dia primeira publicidade das ações coletivas e dos termos de ajustamento de conduta segunda vinculatividade de todos que atuam nesse processo inclusive do ministério público nós temos que ver que a unidade da instituição é um valor a ser cultivado se a gente conhece o que está sendo feito se a gente tem uma pessoa de referência na nossa instituição ministerial na matéria de saúde consegue reunir essas informações consegue nos manter informados nós temos que atuar com unidade a dispersão favorece o caos e com o caos somente alguns são beneficiados não a coletividade mas há um problema qual é o problema muito embora se tenha todo esse estímulo às ações coletivas na opinião de 62,4% dos magistrados as ações individuais são mais efetivas gera uma contradição e eu vou dizer a verdade para vocês eu sou promotor de uma comarca onde eu sou promotor geral então agora eu estou no centro de apoio de defesa do consumidor mas eu atuo em todas as matérias no ministério público tenho 12 anos de ministério público tenho 10 de advocacia eu posso dizer para vocês é muito mais fácil convencer o juiz a dar uma liminar numa demanda individual do que numa demanda coletiva isso é verdade ou não é verdade? e eu posso deixar aquela pessoa que bate a porta da promotoria sem atendimento? agora eu estou sozinho quando eu atendo aquela pessoa ou não? eu sei da política pública estadual em matéria de saúde eu conheço o responsável dentro do meu ministério público estadual ou federal pela coordenação daquela agenda e daquela política pública com objetivos constitucionais do ministério público eu sei o quanto está sendo acertada essa política também não e aí eu não tenho alternativa então a saúde é um direito fundamental individual e coletivo quando a gente vai estudar Ronald Dworkin muitos dizem ah porque Ronald Dworkin não admite controle judicial de políticas públicas isso é mentira Ronald Dworkin só defende direitos individuais isso é mentira Ronald Dworkin defende direitos e direitos podem ser individuais ou coletivos é dos Estados Unidos que vem as structural injunctions é dos Estados Unidos que vem a tutela coletiva como é que Ronald Dworkin iria dizer o contrário disso o que ele diz é que nós temos que caracterizar sim um direito para poder ter a intervenção judicial em políticas públicas e essa intervenção judicial se dá quando há uma disfunção política do Estado e os processos estruturais servem para auxiliar a entender se há verdadeiramente uma disfunção política e num segundo momento a solucionar essa disfunção política e nós como agentes de promoção de direitos fundamentais o Ministério Público como instituição de garantia e promoção dos direitos fundamentais precisa ter uma política coordenada internamente com o que está sendo feito nas ações coletivas para que as ações individuais não sejam contrárias ao que está sendo feito na seara coletiva então nós precisamos começar a amadurecer isso há uma revolução dos dados então nós temos que trabalhar melhor os nossos dados nós temos que ter um centro de informações que nos deixe claros os dados que nós precisamos coletar e nós temos que começar a estudar essas ideias de psicologia cognitiva e economia comportamental especialmente me chama a atenção o marketing de design social que esse economista prêmio nobel de economia sugere no livro quem leva o que e por que quem pega o que e por que nós temos que aprender a fazer um design efetivo na nossa tutela de direitos e um design efetivo surge do conhecimento do problema favorecido pelos litígios estruturais pelo processo estrutural esses três autores em 1976 conjuntamente enfrentaram este este tema das ações de interesse público dos litígios estratégicos e dos processos estruturais o meu querido amigo Vitor L procura fazer uma distinção conceitual eu quero propor a vocês que a gente abandone a ideia de conceitos nessa matéria que é uma matéria indutiva como a gente viu com a doutora Cíntia e trabalhe a partir da base com a ideia de função para o que estes processos estruturais servem eles servem para impactar sobre políticas públicas ou a legislação para a realização efetiva do direito na prática para suprir as promessas descumpridas da legislação e do ordenamento jurídico resolver a questão das disfunções políticas decisões de órgãos do executivo decisões de órgãos até do poder legislativo que não estão preocupados com a efetividade dos direitos fundamentais mas com algum interesse de ocasião e nós temos um longo prazo nós temos uma política ministerial a defesa do ministério público por direitos é uma defesa de longo prazo não pode acabar agora tem que continuar e ela não se limita ao mandato por isso nós somos órgãos de controle dessas instituições resolver o problema das disfunções políticas entender que litigância estratégica é necessária ao ministério público mas que a litigância estratégica tem várias funções entre elas dar visibilidade às causas de grupos menos favorecidos politicamente se nós vamos estudar o direito norte-americano nós vamos ver que essa judicialização de políticas públicas teve três ondas judicialização desjudicialização e judicialização vigilante pode ser que o processo não seja a solução então nós temos que estar vigilantes por isso que não serve Vladimir qualquer sentença judicial por isso que não serve qualquer decisão nós temos que estar vigilantes as reformas estruturais buscam práticas programas e instituições públicas ou privadas deficitárias em fase dos compromissos constitucionais para que elas se adequem aos compromissos constitucionais a nossa função aqui é aquela que está no inciso 2 do artigo 129 que nós ainda não estudamos depois de 30 anos de constituição nós ainda não estudamos eficientemente que é a função de ombudsman zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos pelas normas previstas na constituição quer seja promovendo os processos estruturais através de inquéritos civis o que nós já fazemos essa boa notícia para vocês que eu posso dar é que todos aqui já fazem processos estruturais talvez alguns não soubessem o nome mas os inquéritos civis do ministério público quando a gente faz compromisso de ajustamento de conduta são efetivamente processos estruturais até em contraditório porque nós negociamos com a parte contrária oportunizamos produção de prova e muitas vezes isso nem é judicializado então do ponto de vista da função como eu disse para vocês é um processo estrutural então a boa notícia é essa nós já fazemos mas nós temos que entender melhor esta função função de ombudsman nós temos aí a diferença entre o modelo do processo tradicional e os processos estruturais isso vai ficar à disposição de vocês mas eu vou chamar a atenção para as características do estrutural é dialogal predomínio da técnica processual coletiva lógica complexa voltado para a resolução de questões provimentos prospectivos ampliação do contraditório um tema muito importante quando a gente fala desse conflito de atribuições do ministério público e de outras instituições porque eu acredito que o ministério público tenha que participar desse movimento anticontraditório flexibilização do rigor formal e preclusivo experimentalismo na execução sistema de teste e acerto a execução não tem a decisão não é definitiva ela tem que ser sendo adequada todas as características estão aí esse material vai ficar com vocês assim como o material do Vittorelli sobre esse ponto então da doutrina tradicional eu gostaria só de salientar essa questão que o processo estrutural tem duas fases uma das fases muito importante é entender o problema e fazer com que as instituições envolvidas reconheçam o erro reconheçam que elas não estão dando cumprimento àquela finalidade pública prevista na construção não estão o programa não está funcionando há uma disfunção na política pública e que precisa portanto ser adequada e isso pode parecer simples mas não é um dos exemplos que a doutora cintia deu aqui a questão da prótese se eu não me engano ela falou que levou três anos para concluir essa fase três anos para chegar a entender adequadamente o problema a fim de propor uma solução e para haver o reconhecimento de que a política não era eficiente uma segunda fase é a fase de cumprimento ou penalização por descumprimento e aí mais uma vez muito importante é preciso responsabilizar aqueles que fazem parte do processo de autocomposição não podemos admitir venire contra factum próprio senta na mesa diz que vai fazer diz como vai fazer e não faz não é discurso político aqui é discurso jurídico o procedimento tem a vantagem da vinculação se não cumpriu tem que ser responsabilizado porque senão a própria credibilidade dessa atividade vai por terra então é preciso de responsabilização esses processos são prospectivos mas não preventivos eles visam mudar a política para o futuro mas também visam corrigir os erros do passado muito importante entender essa responsabilidade em relação aos erros do passado aplicação do novo cpc estou falando muito rápido está bom até aqui vocês aguentam mais uns 10 minutos no máximo e vou falar menos de 30 que aí nós ficamos na justiça aplicação direta aos processos estruturantes se aplica o cpc diretamente aos processos coletivos porque é um procedimento comum flexível aberto plástico adaptável ele permite todas essas alterações que são exigidas para o objeto do processo estruturante então nós temos passarelas procedimentais e ajustes que podem ser feitos pelo juiz através da gestão do processo como a doutora cintia mesmo mostrou que ela faz ou pelo pelas partes essas 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 conclusões elas decorrem do fato de que nós hoje temos um processo coletivo de duas espécies principais as ações coletivas e os casos repetivos vocês podem ver lá que no caso repetivo o julgamento da tese vai vincular todos os processos individuais ou coletivos então nós podemos ter uma ação individual de saúde que coloque por terra todas as ações coletivas que vocês estiverem tratando se é julgada pelo STF ou pelo STJ como o caso repetiu fixada a tese acabam as ações as ações coletivas essa tese vincula também as ações coletivas por isso nós defendemos que no curso volume 4 eu e o professor Fred que é obrigatório que seja o processo coletivo o caso a ser discutido como caso repetivo e não a ação individual há uma preferência das ações coletivas essa preferência é identificada inclusive no artigo 139 inciso 10 do CPC que é outro que fala das ações coletivas porque diz que é uma preferência pelo processo coletivo se vocês identificarem uma ação individual que tem um potencial de se transformar numa ação coletiva essa ação individual deve ser comunicada ao ministério público e aos demais colegitimados para que eles ajuizem a ação coletiva então nós precisamos procurar identificar as ações individuais que chegam na promotoria que tenha um potencial coletivo e não propor mais a ação como individual propor a ação como ação coletiva onde eu descrevo o caso individual e peço que a mesma solução seja dada para todos os demais processos nas mesmas circunstâncias exatamente aquela decisão do STF esse é um tema que nós não vamos entrar porque seria muito longo como eu disse aplicação direta se dá inclusive em relação às normas fundamentais e aí eu chamo a atenção a vocês da boa fé e da interpretação do pedido e da decisão em conformidade com o conjunto do texto que está no CPC quantas vezes nós pegamos uma CP um acordo homologado em juízo uma sentença judicial que eu não consigo executar hoje ela tem um conteúdo relevante ela precisa ser executada mas a interpretação literal dela não me permite efetividade nesses casos justamente eu posso usar os artigos que permitem a adaptação interpretativa do núcleo da decisão esse núcleo que é relevante para a solução do que? do conflito voltando a mesma questão solução do conflito negócios processuais típicos também chamar atenção para os senhores a calendarização processual inclusive probatória não há como eu fazer um processo estrutural sem as informações aquela fase de identificação do problema e de reconhecimento do erro depende das informações eu não posso ter informações truncadas então no processo eu posso sim calendarizar a produção da prova eu posso também calendarizar a perícia realizar perícias consensuais e além disso dentro das normas fundamentais ainda a ideia de aplicação dos precedentes e aí duas linhas de interpretação a primeira que os precedentes nos permitem aplicar normas até mesmo processuais normas precedentes nos processos em curso tem um precedente do STJ que diz que eu posso suspender as ações individuais para o julgamento das ações coletivas é um recurso especial repetivo que fala da possibilidade de suspensão da ação individual para julgamento da macrolide geradora de litígios multitudinários então eu julgo a ação coletiva ao invés de julgar a ação individual e depois o resultado vai ser aplicado também a ação individual e tem uma segunda vertente que é a vertente de nós passarmos a defender as teses do ministério público não mais em processos individuais mas na formação de precedentes nós temos que escolher os casos na área da saúde que dizem respeito às políticas públicas nós acreditamos que precisam ser modificadas e se for necessário litigar até o final fazer com que esse caso vire um precedente favorável aos direitos fundamentais processos estruturais e execução esse é um dos temas mais importantes nos processos estruturais e é só para fazer uma homenagem aqui a minha querida colega Carol lá do ministério público de Minas Gerais porque esse slide aqui ela que me passou então esse slide aqui fala uma das grandes verdades do processo estrutural nós aprendemos que a atividade executiva era típica e que a execução era pública e que portanto o título não poderia ser alterado e não caberia às partes controlar o conteúdo do título judicial percebam há uma atipicidade executiva e há também uma atipicidade executiva judicial artigo 139 inciso 4 e uma atipicidade executiva negocial que decorre da capacidade de adaptação do procedimento da execução em razão do artigo 190 dos negócios processuais então nós vamos mudar aqui a lógica da nossa execução e aí eu chamo atenção do artigo 515 parágrafo segundo para que a gente possa continuar o nosso debate o 515 parágrafo segundo fala da possibilidade de adaptação de negócio de autocomposição depois da existência da sentença e uma colega me ligou lá de Guarapari doutora Ana Carolina promotora de justiça lá no ministério público do espírito centro justamente para falar de uma dificuldade entre fornecimento de leitos em rede privada ou construção de hospital ela tinha um TAC que determinava uma medida mas a medida que era adequada à proteção dos direitos fundamentais envolvidos e que era viável ou execuível era outra e ela me perguntou esse TAC já homologado pode ser alterado? discutimos eu e o colega Edilson durante um tempo aqui essa questão ele pode ser alterado se a tutela for adequada se a tutela que o obtiver dessa nova desse novo dessa nova autocomposição seja mais adequada ao caso concreto e aí se nós fomos para a nossa resolução número 179 do CNMP que fala do termo de justiça ajustamento de conduta ela fala que eu posso no termo de ajustamento de conduta interpretar o direito para aplicá-lo ao caso concreto e nós vamos ter duas linhas de interpretação desse dispositivo que eu posso interpretá-lo mas no caso a sentença já interpretou e que portanto essa sentença é uma cláusula pétrea mais forte do que os direitos fundamentais da própria constituição porque lá é possível a emenda mas desde que não seja tendente a eliminar o direito fundamental ou eu posso interpretá-lo no sentido de dizer que eu posso sim modificar o título executivo judicial se ele é ineficiente para atender a finalidade pública a qual ele tinha sido pensado e que eu tenho uma alternativa que dê uma tutela mais adequada tecnicamente mais correta e aí homologar esse novo acordo também perante o poder judiciário para evitar discussão com os colegitimados então me parece que essa alternativa é aquela na qual nós mudamos a lógica da transação como barganha para autocomposição como tutela adequada dos direitos que nós tutelamos em juízo tem o projeto da professora Ada é um projeto que tinha muitas inovações e que agora nós temos que observar pode ser alterado no futuro eu gostaria que todos acompanhassem esse projeto esse projeto trata de uma série de temas entre eles a coletivização das demandas individuais nós vimos hoje aqui uma alternativa brilhante que são os negócios processuais entre as partes inclusive o próprio litigante para permitir a coletivização daquele processo individual com ganho para todos e como é autocomposição isso não está vedado e como nós vimos pela doutora Cintia isso foi confirmado pelo tribunal regional federal ou seja já há um grau de estabilidade nesse caminho me parece uma alternativa ótima o projeto fala da coletivização pelo próprio juiz o juiz tem o poder de determinar a coletivização tem uma série de temas importantes aqui mas eu passaria para as considerações finais primeira consideração final ministério público e multipolaridade do litígio o ministério público estadual tem o direito de ser ouvido quando qualquer litígio estrutural que for pensada a solução afete as suas atribuições isso tem uma razão de ser nós estamos muitas vezes mais interiorizados se não todas do que os ministérios públicos federais e muitas vezes é o ministério público do estado que conhece a realidade do seu município que tem como contribuir para a adequação daquele processo estrutural a realidade das pessoas que são os stakeholders aqueles para quem nós devemos prestar as nossas contas e há esta tese 946 do STF que já definiu que há uma independência e coparticipação que portanto nós podemos atuar conjuntamente entre ministério público estadual e ministério público federal então a primeira observação que eu faria é que o ministério público deve sim participar estadual quando isso afete as nossas atribuições e isso é uma necessidade de representação argumentativa que é um nome novo para o processo em contraditório um contraditório reforçado e ampliado com aqueles que tem como defender os interesses de membros que não poderão estar presentes naquele processo outras observações a primeira é essa do tratamento do conflito nós temos que passar do tratamento da aplicação pura e simples do direito nós temos que passar o tratamento do conflito assumir um certo até ônus no tratamento do conflito a oralidade e mediação doutora Cíntia falou aqui da quantidade de audiências que ela faz da quantidade de inspeções judiciais que ela fez nos processos nós precisamos chamar a atenção dos juízes e nossa mesmo porque peças de papel não traduzem os problemas do conflito a interpretação do texto é muito mais complexa do que o compromisso que nós assumimos quando estamos sentados ao redor de uma mesa e ela não resulta na adequada solução do conflito então nós precisamos revisitar a oralidade é preciso resolver essas questões de forma oral autocomposição nós temos várias experiências no núcleo de autocomposição permanente lá do Espírito Santo capitaneado pelo colega Francisco Berdeal da qual eu faço parte o Vladimir conhece bem nós temos já várias atividades entre elas o trabalho que nós fizemos com a crise da PM e ali tem uma questão sobre confidencialidade que também foi ressaltada pela doutora Cíntia nós temos também o caso da Samarco e aí a ideia de que quem está num processo de autocomposição não pode preferir o litígio venire contra factum proprio alegar problemas de competência alegar judicializar questões antes de procurar resolver elas por autocomposição e a necessidade de formação permanente para montar equipes e conhecer os adversários muito obrigado muito obrigado doutor nós faremos agora um pequeno intervalo para o almoço de uma hora retornaremos então às 14 horas e 30 minutos ok doutora que foi